Esse episódio é um oferecimento First Class Home, a maior rede de cama, mesa, banho e sonhos do Brasil. First Class Home First Class Home Deixe o seu like, se inscrevam no canal, clica aí no breguetezinho aí, ó, pra ativar as notificações. Vamos que não é sempre que a gente consegue trazer essas pessoas que a gente traz aqui no StoryCast. E vale muito a pena passar isso pro máximo de pessoas possível. E isso só pode ser feito com a ajuda de vocês. Então, vamos lá. Aperta essa parada aí. E pra você que não me conhece, chegou aqui agora, ou tá esquecido. Eu sou o Fernandão, capitão do StoryCast. E eu, Anselmo Paiva, tenente do podcast. Perdoem a roquidão, mas o fim de semana foi animado. Dois aniversários, um sexto, um sábado. E a idade tá chegando. Dois jogos no mesmo dia na areia. Pô, me respeita. Joguei o jogo inteiro, os dois. A pica, né? Aquele outro que eu vi, em cinco minutos saiu. Botei uma mão na perna assim e saiu, do Bessa. Aqui no StoryCast tem o prazer, a honra de receber um dos caras mais habilidosos que a gente já teve no futebol brasileiro. Não tenho nenhum milíndre em dizer isso. E fico muito feliz em já ter podido jogar um futebol com ele, representando o Brasil, juntos. Não foi? Ah, tá vendo aí. A gente jogou um jogo... Ainda tô me olhando por quê? Tá achando que eu tô mentindo? Já pegou o Pix? Não, mas a gente jogou junto, pô. A gente fez um jogo lá no Canadá. E agradeço muito a presença do Djalma. Obrigado, Djalma, por ter vindo. Cara, sabe o que é, não? Eu fiquei tão emocionado que eu não falei o nome dele todo. Posso falar o teu nome todo? Lógico. Djalma Feitosa Dias. É, nosso querido Djalminha. Falar o título do Djalma é meio redundante, né, Djalma? Mas eu vou falar aqui, porque a gente fala de todo mundo, e eu vou falar aqui porque tu merece muito mais. Já faltando alguma coisa, avisa. Profissionalmente. No Flamengo ele ganhou a Taça Guanabara 89, Copa do Brasil 90, Taça Rio 91, Campeonato Carioca 91, Copa Rio 91, é isso? Isso. O Brasileirão de 92, só molecada, Palmeiras 96, um dos times mais absurdos que a gente já viu jogar bola aí no Brasil, que a galera esquece. Campeão da Copa América com a Seleção Brasileira 97, Deportivo Lacorunha, onde ele não jogou nada, Ramon de Carranza 98, título inédito, acho que até hoje, né? O único título da La Liga do Lacorunha foi esse, que o Djalma foi protagonista em 99 e 2000, Supercopa da Espanha 2000 e 2002, se eu não me engano, 2000 e 2002 era a época dos galácticos na Espanha, né? Copa do Rei também, lá na casa deles. Copa do Rei 2002, ganhou dos guerreiros, hein, não é? É o Madrid, é. É, eu quero saber. Na casa deles. Jogou no Áustria-Viena, campeão austríaco 0-3 e na Copa da Áustria-Viena, sofri represálias lá no Áustria-Viena, quando eu cheguei lá depois de você no ano seguinte. Eu tô sabendo que tu passou lá. Supercopa da Áustria-Viena, Supercopa do México 0-4 e 0-5, showball, campeão brasileiro 0-9, 10, 12 e 13, campeão carioca no showball, campeão brasileiro no showball, que eu falei anteriormente, campeão carioca no showball, 10, 11 e 12, torneio no São Paulo showball 12 e 10, bola de prata da revista Placar 93 e 96, bola de ouro da Placar 96. Qual a diferença da prata e da ouro? Que a prata é o melhor da posição e o ouro é o melhor do Brasil. É o melhor de todos, né? Não só da posição. Melhor do campeonato inteiro, né? É, é, o bola de ouro é o melhor do campeonato. É, eu fiquei mais rouco só em falar o estilo do Djalma. Cara, obrigado, irmão, obrigado pela presença. Pô, que isso, Fernando, é um maior prazer. Desculpa aí que demorou pra gente se encontrar, um dia dá, outro não dá viajando, mas maior prazer de estar aí perto do carnaval, então já estamos em clima de carnaval, vamos nessa. É mesmo, pô, é verdade, podia ter sido fantasiado. De quê? Sei lá, de soluço. De soluço. Fantasiado de quê? De soluço. Olha bem o que tu vai falar. Uma vez eu me fantasiei, sabe de quê? De bebê, de criança. Botei uma fralda, fiquei de fralda. E com uma chupeta pendurada no pescoço. Tá vendo, Alvaro? Você é carnaval? E tenho certeza que essa não será a coisa mais absurda que você verá no carnaval. Pode ter certeza disso, não é, Djalma? Pô, com certeza. Isso aí tá suave. Porra, tá maluco. Djalma, a gente sempre começa com uma história, uma pergunta atual, antes de começar na tua história. Bom, eu andei pensando, tava vindo pra cá, tava vindo lá da Band, cara, e me veio uma pergunta maneira. Onde é que estão os Djalmas do futebol brasileiro? Fernandão, cara, eu te ia falar uma coisa. Eles têm, eles estão aí pela rua. Eles estão aí pela rua. Assim, não vai ser o Djalma, mas vai ser um novo... Que assim, não existe ninguém igual a ninguém, mas a qualidade, essa ousadia, tá na rua. Onde estão os meias? E se tu, quando leva esse moleque pro clube, aos... Eu tenho um filho hoje de seis anos. O moleque já tá no clube. Seis anos eu não sabia nem o que era clube. Eu fui com dez, onze anos saber o que era um clube. Era na rua que eu jogava. Então hoje, quando leva pro clube, já vai tirando essas características dos Djalmas. Do drible, da irreverência, de uma jogada diferente. É muito... E eu acompanho a base. Eu tenho filhos maiores que jogaram base e eu acompanhei muito. É domina, toca. De preferência, às vezes nem dominar, é toca, toca e toca. E como é que vai? Um contra um e driblar. Você tem que exercitar isso muito, muito, muito na sua infância e adolescência pra quando você estiver grande, aquilo seja natural. Agora, se você não exercitar aquilo, não ser uma coisa natural, você vai querer fazer isso depois de velho? Não, não consegue mais não. Então é lá atrás. Você tem que dar oportunidade pra isso. Porque eu vejo que na base, cada vez menos. Você vê garotos fisicamente pequenos, magros. Você é difícil ver habilidosos. A maioria que é bem fisicamente já correndo, cumprindo as funções. Cumprindo as funções. É verdade. Que eu sempre falo que na idade de 10, 11, 12, 13, infelizmente hoje já tá profissional, mas tinha que ser mais lúdico, de se divertir, fazer o que quiser, pra depois sim levar a sério, porque o futebol é assim. Mas pra isso você tem que ter talento no campo. Não adianta você tolir, porque esses Djalmas, eu falo não só os Djalmas, no caso os Djalmas são os meias, os noves, os centravantes de verdade, é tudo atacante, não, cadê aquele centravantão que fica lá na área? Tá acabando, cara. Aí a gente tem que contratar, sabe o quê? Os caras de fora, que vêm aqui pra fazer gol, os meias que vêm aqui e arrebentam, mas eles são de fora, eles não são daqui. Verdade, verdade, verdade. Ele tá falando a mesma coisa que o Pedrinho quando esteve aqui, falou, que ele é onde adquiriu habilidade jogando bola no Paralepípedo. Claro. Não, eu, ah, deixa até, ah, uma novidade que eu vou lançar, não pode, eu tô, agora vou fazer a campanha de tem que acabar, voltar, rala coco, campo de barro, todos os, é porque a bola ali quica, a dificuldade, ali é que ele vai ser o fera. Porque quando pegar o campo bom, ele deita e rola. Eu me lembro, de pequeno, que a gente treinava, com o Vargem Grande, era no CT lá, no Internacional, ali em Curicica. Os campos horríveis, muito ruins. Quando a gente viu um gramado bom, a gente falou, meu Deus do céu, hoje eu vou arrebentar, olha esse campo. Era assim, porque tu sabe que não ia errar naquele campo, naquele todo cheio de dificuldade, tu errava pouco, como é que naquele tapete, então assim, se estimular isso, porque não tem que aprender no perfeito, não, tem que aprender no rala coco, um buraco, que você vai ser melhor. É como obstáculo da vida isso. Se você tem a tua vida na molezinha, não tiver nenhum obstáculo, você quando tiver vai ter mais dificuldade, né? Do que quando já tiver desde pequeno. Como é que os caras falavam para a gente quando a gente ia jogar? Eu lembro disso, eu ouvi um treinador há pouco tempo reclamando da qualidade do campo. E eu lembro que... Você deve ter chutado isso antes de mim. Pô, mas o campo está muito ruim. Se o nosso time é melhor e o campo está ruim para a gente, vai estar pior ainda para eles. Exatamente, exatamente. É verdade. Então... A vantagem... A vantagem... Ela... De quem é mais técnico, ela sempre vai prevalecer. Porque na dificuldade, quem é mais técnico vai conseguir dominar a bola melhor do que ter menos qualidade. Vai conseguir criar soluções melhores para as dificuldades que o campo... O campo te traz. Não, é verdade. que ninguém aqui está pedindo para ter campos horríveis. Não, mas... Na iniciação, sim. Passar por essa parte. Exatamente. Na iniciação, sim. Porque o teu pé, o tudo, tu fica mais fortalecido, fica mais cascudo, aguenta a pancada melhor. Tudo isso te fortalece. Pô, estou pensando aqui, Djalma. Quando tu era moleque, tu jogava a bola quantas vezes por dia? Quantas eu pudesse. E ficava muito de castigo por isso. porque não ia para casa e quando ia tarde da noite ainda não queria tomar banho. Eu falei, tá bom, lava o pé, pelo menos, para dormir. Mas, hoje os moleques não tem essa porra, porque hoje tem muito mais distração. Não, é verdade. Isso assim, muita opção, né, cara? Muita opção. E as opções maravilhosas dispersam, né? O nosso foco era maior de uma maneira meio que obrigatória. É, a gente não tinha o que fazer. Não tinha tanta opção. Eu não sei de onde tu é, assim, tu é daqui do Rio, tu não trouxe em São Paulo. Eu sou paulista, sou de Santos, mas eu vim piquei, eu vim cedo por Rio. Eu fiquei sabendo essa porra, eu assim, me surpreendeu, eu não sabia que tu tinha nascido em São Paulo. Na época que meu pai jogava no Santos, eu nasci lá, mas assim, a família toda do Rio, eu vim, eu vim logo pro Rio, né? O novo. Teu pai jogou com o Pelé lá no Santos? Jogou na mesma época, eu nasci em 70, eu sou de 70. Caraca, maluco. nem parece, o Edson parece muito maior que você. 69. Eu sou muito maior, eu sou 365 dias, pelo menos, a mais que ele. Caraca, e aí, por que hora aqui no Rio? Foi, no Rio de São Cristóvão, que foi onde eu comecei, né? Eu joguei dois anos de futsal lá no São Cristóvão, mas foi assim, dessa maneira, tava lá jogando pelada na rua com os caras e passou um cara que era o roupeiro do São Cristóvão, o Nilson, aí, pô, quer ir lá dar um treino lá no futsal? Bora, aí fui, aí no primeiro dia que eu já treinei, os caras já me apelidaram de Tustãozinho, né? Tustãozinho do Tustão. Tustão? Cara, eu acho que era do Tustão, por exemplo, se eu for, aí eu saí de São Cristóvão e fui pro Maracanã logo, ali com 10, 11 anos, e jogar futsal era Tustão. Se eu for hoje lá no Maracanã, na minha área, se eu chegar lá, a galera vai falar, beleza Tustão, qual é Tustão? é até hoje o meu apelido, é Tustão, desde moleque. Sabe quem é Tustão, né? Claro, e aí no futsal, foi Tustão, 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 o tempo inteiro, aí quando eu fui pro campo, que aí que eu fico o Djalma. E quem te levou pro campo, o Djalma? Cara, aí eu já fui pro Graja Alcáutra e joguei um ano, e o meu último ano de futsal eu joguei na Bradesco. Desculpa te interromper, mas é que todo mundo jogou no Cal. É, eu joguei no Cal. Eu saí do São Cristó, todo mundo não, o esfera. Eu saí do São Cristó, fui pro Caltre, aí do Caltre eu fui pra Bradesco, aí da Bradesco foi tipo assim, uma galera foi chamada pra fazer experiência lá no Flamengo, uma galera do futsal da Bradesco, aí foi a galera toda, aí uns passaram, outros, mas essa galera, essa aqui era Nélio, eu Nélio, Barata, era o Barata, que foi fera no futsal, ele também treinou lá com a gente, aí foi uma turma e alguns ficaram. Caraca, que maneiro, cara. Mas pra Peneira mesmo ou foi direto treinar com os caras? Não, 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 Peneira, Peneira, treinamos lá, só Peneira, só Peneira, treinei umas, uns três treinos na Peneira, aí depois do terceiro treino foi aprovado, aí no primeiro coletivo treinei, no primeiro tempo no reserva, no segundo já tava no titular, no primeiro coletivo, saí da Peneira, fui pro time, o primeiro coletivo no primeiro tempo no reserva, no segundo já meteu no titular. Quantos anos na Peneira? Saí 13, cheguei no Flamengo em 84, professor Heron, era o treinador do Mirim, do infantil, já era infantil nessa época, aí foi meu primeiro ano de infantil ali, aí fui embora, fiz a carreira no Flamengo e me profissionalizei ali, né? Cara, assim, eu tenho muita porra pra te perguntar, maluco, o que que tu acha, que é o mais importante pra um cara se tornar um atleta profissional hoje, que não era tão importante antigamente e vice-versa? Tô te perguntando uma porra de perguntas que às vezes eu mesmo me faço, entendeu? Mas pô, tu jogou muito mais que eu e eu. Peraí, como é que é? O que que foi mais importante pra você, uma das coisas mais importantes pra você ser profissional no seu momento, em que hoje você não vê aquilo mais tão necessário pra chegar? Entende o que eu tô te falando? Sei lá, por exemplo, tinha que ser muito bom tecnicamente pra entrar no Flamengo. Não, cara, eu acho assim, hoje tem uma parada assim que mudou muito que é o lado midiático, a mídia do futebol. Então, tipo assim, antes, vamos lá do início, pra começar, o contrato era de um ano, ou seja, cada ano tu tinha que provar que era bom. Ou seja, já aumentava um pouquinho o nível do teu rendimento. Hoje, você precisa de um jogo grande e bem pra virar o... que a mídia te bota lá em cima. E isso não é a realidade. Entendeu? Ao mesmo tempo que hoje te bota lá em cima, pra cair é mais fácil, porque não tem consistência. E antes, você jogava um ano pra poder renovar teu contrato, irmão. se não, já era. Então, tu tinha cada jogo ter que estar mostrando ali. Aí, é diferente. Hoje, um menino de 16 anos, 17 anos de um clube grande que assina o seu primeiro contrato, ele já sustenta uma família. Uma família. Ele pode casar e ter uma família que ele sustenta. Pô, na nossa época era uma ajuda de custo nessa idade. E isso muda... Eu tô falando isso assim, que isso muda, às vezes, a tua dedicação, a tua intensidade, porque tu já acha que tá chegando e tu não chegou ainda. Muda o teu comportamento. É, muda o teu comportamento, exatamente. Porra, eu também acho que... Eu concordo muito com isso que tu tá falando, porque a galera perde o foco... E, às vezes, não é culpa do jovem, não. Porque qualquer jovem que tem 16, 17 anos começa a ganhar 50, 60 mil por mês, irmão, quem que não vai ficar maluco? Qualquer um, já, quem que não vai se empolgar? Qualquer um. Quem não se empolgar... Só que o dinheiro é dele, não é nem do pai, é dele. Ele que ganhou é dele. Tu vai fazer um estágio no banco com 16 anos, o cara te dá 60 contas. Tu nem volta mais no banco. Não, mas tu tem que sair feliz ainda. E lá a diferença. É verdade, tu nem volta mais no banco. Então, assim, tem que ter esse meio termo porque as facilidades, às vezes, te acomodam e você não se dedica tanto quando você tem que conquistar. É diferente. Quando você tem que conquistar, você se entrega mais. Djalma, você tinha muita cobrança por ser filho de quem é? Porra, a cobrança pior era dentro de casa, não era na rua mesmo, era do pai. Essa aqui era a pior cobrança, porque ali era duro, mano. Porra. Outro dia, eu vi o Thierry Henry, cara, dando uma entrevista que, assim, do lado dele foi muito difícil superar as cobranças do pai. Cara, do meu lado, assim, eu sempre comentei nas entrevistas isso e, pro meu lado, foi engraçado, foi bom, sabe? Foi bom porque a cobrança dele e ele citou um exemplo idêntico que aconteceu comigo. Isso me impressionou muito. Teve um jogo 6x0 no futsal, no São Cristóvão, eu fiz os seis gols. Aí saiu, acabou o jogo de sempre de manhã do futsal, fomos almoçar com a família. Pô, e eu todo feliz, 6x0 meti em seis. Pô, e ele, mas não foi bem. Era pra ter feito mais dois, você perdeu. Minha mãe fala, pô, Djalma, mas o menino fez seis. Aí, não, mas não pode perder. Tipo assim, óbvio que hoje eu tô contando rindo, mas na hora, na época eu ficava, pô, tá de sacanagem, não sei o que, eu ficava assim. Pô, meu pai, cara, não tá me dando a moral, tá me cobrando ainda. Então, assim, eu não levei pra esse lado na cabeça de muita pressão negativa, porque na hora que tinha que me dar a moral, ele me dava também. Mas na hora de cobrar, então assim, as cobranças externas que vêm de fora de comparação com o de Djalma Dias, nem me afetava, porque em casa a cobrança era pior. Eu acho que isso também foi bom, né? Porque aí, assim, nunca teve essa comparação. Meu pai zagueiro, eu meia, eu canhoto, completamente assim, diferentes estilos, né? Se bem que meu pai era um zagueiro, pô, de classe, jogava, jogava, jogava bonito. Nem não se jogava nem a roupa. É, pô, meu pai era, aí, é bom, é bom falar isso pros caras de hoje, meu pai era maluco, ele falou assim, zagueiro não pode botar bunda no chão, pô, ele ficava maluco com o zagueiro que dava carrinho. Ele foi, pra dar o carrinho, é, pra definir, senão tu tá morto, já era. Tem razão. Se não definir, agora, se tu, e ele não era, assim, de dar muita pancada. Então, por isso que ele falava, se for, é pra definir, que se não, tu não levanta mais. Tchau, o cara vai embora. Verdade, todo mundo sempre falou isso, mas o pai dele tinha uns recursos que nem todos os zagueiros tem, né? Aí, aí, é, não é verdade. Você chegou a ver os jogos dele? Não, vi, assim, profissional não, mas vi vídeos e vi depois, veterano, ele impressionou, porque meu pai, assim, ele faleceu com 50 anos, e tava assim, igual, como eu tô assim, magrinho, bem fisicamente, tudo, jogava muito, jogou aquela Copa Marcha do Luciano do Vale, aí eu vi ali, porra, jogar muito, porque meu pai também, assim, a história dele, ele começou de meia, no Juvenil, aí foi pra volante, aparece uma brecha, no profissional de zagueiro, no América em 60, ele sobe, joga, e o América foi campeão em 60, de Carioca, porra, virou zagueiro, aí já foi vendido pro Palmeiras como zagueiro, era um volante que, e ele nem era grandão, não, né, 1,80, não era tão, não era naquela época normal, mas no dia de hoje é baixo, né, zagueiro 1,80. Não se cobrava tanto naquela época, ó, a parte pica, assim, ser altão, né, pra, tinha que jogar, se não joga, não joga, isso aí, isso aí, foi, o avô era América, não, e a época áurea do América, foi, foi campeão em 60, foi o último título, do América Carioca, foi, foi, e tu tava falando da, da, da base, é, uma foto do Djalma, pra quem não sabe, não sei nem se tá lá ainda, devia estar, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, uma foto do Djalma com, sabe o que eu vou falar, lá, sim, com o Júnior, tem o Júnior, Júnior Leôvejildo, que trabalha hoje na Globo, um beijo pro Léo, com, se eu esquecer alguém, me fala, fala você quem são as que estão na foto, melhor. Na foto ali, tá, Fabinho, Nélio, Marquinho, Marcelinho, Paulo Nunes, Baiano, Baiano, e, não sei se Piá, é Piá, Rogério, Piá e Rogério, oito, acho que são esses que estão na foto, Luiz Antônio, não sei se tá, acho que Luiz Antônio não tá, mas era da galera também, era da galera, o Luiz não tá, eu vi essa foto hoje, essa foto dos caras em pé, no campo da Gávea, que quando, o dia que treinava na Gávea, era chuteira nova, na tua época também era isso, e aquele campo que a gente achava que era uma maravilha, a gente achava uma maravilha, era chuteira nova, roupa nova, dormia mais cedo, né, uma foto na Gávea, o Léo, foi 92 ou 91 aquela foto? Por aí, por aí, 92, 91, 90, 91, 92, acho que é 91, 92, eles subindo, a gente tudo ali subindo, com 20, 21 anos, e uma frase emblemática, cada time tem uma frase emblemática, craque o Flamengo faz em casa, é, eu cresci na Gávea, escutando isso e ouvindo isso, e acho que acontece muito, a história do Flamengo diz muito isso mesmo. Mas tu se imaginou que você ia ser referência disso? Porque a tua foto que tá lá, entendeu? E você que tá ali, porque depois da geração de 80, é a geração de vocês, né? Cara, eu, assim, até já brinquei com a galera assim, falando, cara, a nossa geração, acho que foi a melhor geração que teve no futebol brasileiro todos os tempos, É mesmo? De todos os tempos. De geração de, de mermidade, que chegou profissional e foi bem sucedido, não tem. Não tem. A geração do Zico, por exemplo, que foi a melhor pra mim que eu vi, assim, eles não coincidem todos, os feras todos, a diferença de idade é maior. Entendi. Apesar que todos são feitos, assim, Leandro na Gávea, Zico Gávea, Adílio, mas assim, Júnior, mas não tem a mermidade, porque a nossa geração é 70, 71, aí no máximo 72 ali tem, mas essa geração, 70, 71, ó, eu vou te falar que 70, 71, Júnior Baiano, Rogério, P.A. 69, mas, é, Fabinho, Marquinhos, Paulo Nunes, Nélio, Luiz Antônio, eu, Marcelinho Carioca, nove, todos esses nove chegaram profissional e bem sucedidos no profissional. É quase um time. E aonde tem isso? Aí, reserva desse time, Fábio Augusto, 72, vinha subindo, que não foi mais, Sávio vinha subindo, enfim, cara, é incrível a geração ali que foi feita, e por isso é que eu sempre brinco, pra mim foi a melhor do futebol brasileiro, porque não, é difícil, lá do Pelé também, os caras eram do Santos, mas era, a idade é diferente. Cinco, seis anos diferentes. Exatamente, então assim, essa geração que coincidiu ali no Flamengo, foi... Cara, eu tava vendo essa foto, e eu vi essa foto durante boa parte da minha vida, moleque. Não, e é legal, porque cara, pô, imagina quem chega lá, querendo, pô, viu, caramba, esses caras todos juntos jogaram aqui, chegaram, assim, é uma referência legal, é tipo um legado, né, é um legado que tu deixa, pra ver que é possível. E deviam mostrar, eu acredito que hoje não mostrem, eu não sei se essa foto tá no Ninho, tá no Ninho ou tá na Gabi? Ah, essa foto aí, ela tá, tá, tá direto lá, acho que é um marco também, dentro do, do, do futebol de base lá do Flamengo. É isso? É. Ah, os moleques, são difíceis de conhecer os jovens hoje. Poxa, olha isso aqui, ó, por favor, vão no YouTube. É, ainda bem que tem isso aí. E vejam, cada um desses caras aqui, que começaram aqui com a idade de vocês, e vejam onde eles chegam. Porque é legal, né, cara, porque tu vira referência. Lógico. Referência boa de sucesso. Porque a gente sabe, né, a tua geração, você falou, a única, com essa quantidade de jogadores, né, normalmente, não chega assim. Vai chegar a 3, 4, se chegar. Exato. Que já é um grande número. É lógico. Que já é um grande número, se chegar um ano ali, tirar 3, 4, jogando no profissional. E os caras, tudo com posição parecida. De já o Manuiz Antônio e Nelly, eram meias. Nelly é mais meia atacante, não é isso? Manuiz Antônio é mais meia construtor, só que destro. Pô, Paulo Nunes e Marcelinho. Porra, Júlio Baiano, Rogério. Tinha uma porra de cara que... Agora, a melhor história desse time, que ele tá falando dessa galera, todo mundo jogando ali na mesma posição e tal, aí chegou um dia que reuniu todo mundo e tinha jogo contra o Vasco no domingo e nós nunca tínhamos coincidido todos num... Tipo assim, sempre um tava no profissional, outro tava na seleção, outro tava machucado. Todos, porque tinha, Fabinho, Marquinho, eu, Paulo Nunes, Marcelinho, Luiz Antônio e Nelly. Tinha sete. Três só pra defender? Sabe o que o Carnesto e o Paulo fez? É isso aí mesmo. Se vier, botou e sete, meteu o Mário Carlos, o Júnior Baiano e Tita lá atrás e meteu a gente. Aí no coletivo, professor, mas quem que vale na esquerda? Ah, Fabinho cai por ali, o Nélio de vez em quando, vocês tapam ali. 4x0 no domingo no Maraca contra o Vasco. 4x0. Jogamos sem lateral esquerdo. Caiu o Celé. Coitadinho do Celé, que era o nosso lateral pequeno. O Ernesto olhou, falou, tira o lateral esquerdo, tirou o Celézinho. Jogamos sem lateral contra o Vasco e metemos 4x0 no Maraca. Ele colocou os sete pra jogar. Os sete. Os sete. E não jogou ninguém de lateral. Ele não barrou ninguém. Que a gente ficava de peri e vai cair um, vai cair um zoando o outro pra ver quem queria tirar. Ele não tirou ninguém. Tirou o lateral esquerdo e jogou todo mundo. E a primeira da São Paulo que o Flamengo ganhou foram vocês que ganharam. Exatamente. A gente, pô, fez uma história também legal. Não é só assim, foi jogador profissional. Porque, infelizmente, nós, assim, a maioria estourou em outro lugar. Estourou mesmo de verdade e não foi no Flamengo. Pô, mas nós fomos a geração que ganhou a primeira taça São Paulo de infantil e depois nós ganhamos a primeira taça São Paulo de Júnior. Essa copinha, né? Essa copinha. Foi o primeiro do Flamengo na história. Tu fez gol na final, não fez? Não. A final foi gol do Júnior Baiano. Eu dei o passe pro Baiano. O Baiano meteu um golaço por cima do goleiro. Vai saber que tu tinha participado do gol. Vai saber que tu tava metido nessa porra, nesse gol. Cara, fala que tu ia perguntar alguma coisa. Não, pode ir. Primeiros mais velhos. Porra de Júnior. Tem sete anos de gato. em 92, tava todo mundo lá em cima e eu tava vendo e o Flamengo campeão brasileiro em 92 com vocês sete também participando. Não sei se eram mesmo os sete, mas tinham sete jogadores da geração de vocês participando diretamente daquele campeonato. É isso mesmo? Não, do campeonato tinha mais. Do brasileiro tinha mais. Muito mais. Todo mundo, pô. O imperador era... Não. A galera, é outro imperador, tá? É o Júlio César. O Júlio César não veio da base, não veio de Goiás. Mas assim, no grupo, no grupo tinha todos. No grupo todos. Contando com o Júnior, que era da base também. Também. No grupo todos. Agora, titular da molecada naquela época era o Paulo Nunes e o Nélio, que eram os... Os dois pontas. Os dois pontas. O Piá era titular. O Cláudio Macarrão era titular ou não? Cláudio não. O titular era o Charlie Guerreiro na lateral. Charlie Guerreiro na lateral. O Júnior Baiano era titular só. E o Zinho? Zinho também da base. Zinho era titular. Cinco jogadores. Aí no banco tava eu, Marcelinho, Marquinho, Rogério, a galera toda. Fabinho, Luiz Antônio, todo mundo no banco. Todo mundo ali no banco. No banco não, né? Brigando pra ficar no banco, que na época não ficavam 20, né? É verdade. É, brigando pra ficar no... É, o décimo sétimo, lembra que sobrava lá? Ia, concentrava na hora do jogo, ficava vendo. Sobrou muito, sobrou muito. Não, sobrei muito não. Pô, tá louco, pô, sobrai brabo. Uma vez forcei com o Jair Pereira. Jair Pereira tinha essa mania, né? Ele gostava de ficar olhando na cara. Ele levava 18, sobravam dois. Aí ele gostava de ficar olhando na cara assim pra ver quem tava afim de jogo. Reserva, né? Aí eu falei, eu quero o jogo, então pega lá 15. Já fui, meti a mão na 15. Sobrou outro, irmão. Ele fazia o banco lá na hora, tipo assim, ficava olhando pros outros, né? A molecada veio quem queria jogo. Eu falei, tô pra jogo. Ele, pega uma lá, eu peguei logo a 15. Caraca, o Jair Pereira é bem... Pô, mas o Jair, pô, me deu... Cara, um dos caras que eu mais agradeço, assim, principalmente dentro do Flamengo, porque ele, em 90, né, quando ele chegou, ele foi o primeiro cara que falou assim, ó, tu é meu titular 10 e me deu oportunidade e me deixou um bom tempo, né? Eu joguei a Copa do Brasil toda com ele, que a gente foi campeão, o gol do título lá, cruzei a bola pro Fernandão, o Fernandão, o outro Fernandão, meteu de cabeça. O cara me confunde direto com esse Fernando. É, que os dois jogaram no Flamengo, aí o Fernandão meteu o gol do título 1x0. Caraca, e depois, cara, confunde mesmo, porque depois ele foi jogar no Vasco também. Isso, isso, depois ele jogou no Vasco, então, eu também joguei no Vasco. Caraca, em 92, tu tava no Maracanã quando caiu o arquibancado. Tava, pô, a gente tava, eu tava no banco, né, e a gente, os caras tão aquecendo, a gente tá ali vendo preliminar, mas só ouviu o barulho. Ninguém fala disso, né, cara? Foi uma coisa absurda que aconteceu no Maracanã. Pô, tá louco aqui. No meio de uma final, tu lembra dessa porra? Não. Não, e tava ali na época, na época minha... A arquibancada caiu, a mureta de sustentação. a arquibancada lá de cima caiu embaixo da cadeira, em cima das pessoas. Foi a mureta, né, não foi a... Não, não, não cedeu, a mureta, é. A mureta, a mureta. Muita gente, um montão de gente, caiu lá em Leandro. Foi isso. Foi trágico. E, pô, e na época, os familiares, e dava cadeira, né, e as cadeiras eram ali, tinha muitos familiares ali, todo mundo preocupado, se tinha acontecido alguma coisa. Parou o jogo na época? Não, foi antes do jogo. Ah, foi antes do jogo. É, eu acho que fosse nos dias de hoje, cara, acho que nem teria jogo, cara, porque deu pra ver ali na hora que foi uma tragédia. Tinha até propaganda, acho que era da... Blackson, é, é isso aí. Os caras, cara, é isso. Cara, você saiu do Flamengo logo no ano seguinte, né, 93. Saiu 93, é. Logo 93. Aquela confusão com o Renato, foi determinante pra tu sair? Foi, foi. Foi? Foi aquilo. Mas vindo de você ou vindo do clube? Do clube, não, do clube, do clube. Não, eu não queria sair, é o que eu falo, eu não saio do Flamengo, eu fui praticamente mandado embora, a verdade é essa, né, não foi uma coisa que eu quero, eu não queria, o meu sonho, minha imaginação era tipo, fazer a história que os caras fizeram, a geração musica, tentar fazer aquilo, e depois sim, depois 25, 26 anos, eu fui embora pra Espanha com 26 anos, podia ter feito isso tudo no Flamengo, em vez de ter feito em outro lugar. Em outro lugar, é verdade. Mas aí o motivo realmente foi esse, foi a discussão, ali a briga e os caras... E aí vem o que eu, quer dizer, e acabou sendo a melhor coisa que podia te acontecer. Ah, infelizmente, foi a melhor coisa que aconteceu pra minha carreira, porque o primeiro ano, cara, eu saí do Flamengo, fui pro Guarani, essa bola de prata que você falou, já ganhei aí, no primeiro ano. não, 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 nesse mesmo ano, no primeiro campeonato que eu já joguei, já fui pra lá, já ganhei a bola de prata, já, assim, que querendo ou não, no Flamengo era aquela promessa, promessa, tava ali jogando titular, às vezes não jogava, até porque também muita gente boa, e lá não, já cheguei, sendo o cara do time, já me deram moral, o treinador foi seu Carlinhos, que era do Flamengo, quando eu cheguei lá, era o Carlinhos, me deu moral pra caramba, o violino, eu mandava no time, e aí isso, tipo, você vai crescendo, te deu moral, aí a minha carreira realmente deslanchou, depois disso aí. E aí, ainda, chegou lá, o time do Guarani era bom, ele tinha, é do Marangão, jogava no Guarani, tinha saído já? É do Lima. É do Lima? É do Lima. Mas tinha, o time era muito bom, o Guarani tinha, pô, época áurea do Guarani, né, Luizão, Amoroso, Fábio Augusto. Eles já estavam lá nessa, quando chegou em 93? Luizão já, o Amoroso chegou, porque o Amoroso era moleque, ele tava jogando no Japão emprestado, aí ele voltou pro Guarani, no ano seguinte. Esse cara foi os maiores parceiros que tu teve, no mesmo time assim? Ah, um, dois, porque depois na Espanha, eu tive um maluco de um holandês lá, brabo também, bom de parceiro, um outro espanhol, mas o Amoroso eu joguei pouco, com o Luizão eu joguei mais tempo, com o Sapo, pô, o trozamento era gigante, porque assim, a gente jogou junto no Guarani, aí fomos vendidos juntos pro Palmeiras, e fomos vendidos juntos pro Lacorunha. Aí no Lacorunha, que a nossa carreira separou, que ele quis voltar, e eu fiquei lá, minha carreira, a maioria toda. Caraca, eu tava vendo, e no Guarani, porra, tu fez chover, né cara? Ah, lá foi, porra, joguei muito. O Fábio Augusto foi também, depois? Levei o Fábio Augusto pra lá, levei, falei, vambora, o presidente, depois que eu levei o Fábio Augusto, o presidente falou, pode trazer quem você quiser, porque ele chegou lá e arrebentou, porque ele queria contratar o Marquinhos, do Flamengo, eu falei, presidente, Marquinhos, o Flamengo não vai vender, e o Marquinhos também não vai querer sair do Flamengo agora, pra vir pro Guarani e tal, falei, vai no Fábio Xuxa que tá lá, o Flamengo empresta, ele, pô, mas Fábio Xuxa, na época era Fábio Xuxa, não era nem o Fábio Augusto, aí eu falei, pode ir, pô, moleque conheço, moleque desde base, moleque joga pra caramba, você que, levou, porra, passou um mês, ele falou, pode trazer quem você quiser, aí eu abusei, né, ficou dono, levei um monte do Flamengo pra lá, aí foi Isael, foi Índio, foi Hugo, a galera toda eu levei pra lá, o Índio fez sucesso lá, o Índio, Isael jogou lá, Índio, Hugo, e muitos, 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 foi uma época que o Flamengo ficou com uma parceria com o Guarani grande, e foi um monte de jogador depois pro Guarani, pro Flamengo também. Não, e é bom a galera entender que era uma época que não tinha essa parada de, a lei era diferente, tinha a lei do passe, era a lei do passe ainda, por isso que ele falou que todo ano, só tinha um monte de contrato, se você não fosse bem, tu não renovava o contrato, mas ficava encostado no clube. O quê? Ficava preso lá. Ficava treinando lá sozinho, Ficava estipulado, dependendo do teu salário, era estipulado um valor do teu passe, que deixava lá na federação, se alguém depositasse, podia sair. Exato. Mas o valor sempre era alto, e só aconteceu isso uma vez, que foi com o Bebeto, que estipulou o passe dele, aí o Vasco foi e comprou. E deu uma cagada do caramba. E deu uma cagada do caramba. O que é, quer que eu guarde a água? É que eu ia botar pro Djalma ali, eu lembrei que ele tá tomando outra coisa. Deixa eu ver. É refrigerante, tá, galera? Quer mais, Jão? Quer mais? Agora vamos dar pra água, beber a Coca-Cola toda. Coca-Cola não, pode me descerar, que não tá me dando nenhum. Coca-Cola. Mas se quiser dar alguma coisa, a Coca-Cola fica a vontade. Eu até bemo outra. A Coca-Cola tem várias paradas aí, patenteou que fala? Ou não, sei lá. Tem várias outras paradas sobre o guarda-chuva da Coca? Quiser também, né, Djalma? Pô, tudo bem-vindo. Tudo bem-vindo. E eu vi que tem patrocínio novo com o Djalma também aí, eu vi no Instagram, garoto. A gente tá vendo, de longe, mas a gente tá vendo. Porra, Djalma. É... Foi no Guarani, eu vi, eu tava vendo uma história. Foi no Guarani que tu pediu, que tu pediu pro cara ser expulso no teu lugar? Foi, 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 foi. Como é que é? Eu sabia que tu ia gostar disso. Como é que é que ele fez? Foi na primeira passagem ou na segunda? Da expulsão, acho que foi na primeira. Foi na primeira? Acho que foi na primeira. Na primeira passagem. Eu não sei, porque eu fui expulso algumas vezes. Então eu tô pensando qual que eu fui mais expulso? Na primeira passagem... Porque eu lembro que eu tava com as duas expulsões já no campeonato. Pô, terceira expulsão no campeonato? Quanto jogo vai pegar? Camisa 10 do meu time? Porra, e o lance foi o seguinte. Contra o Araçatuba, não gosto nem de contar isso toda hora por causa do Mazinho, desculpa aí, Mazinho. Pô, juro que a primeira não foi com essa intenção. Então aí uma briga ali no... Os caras fizeram... Tava 2x0 pra gente, os caras fizeram um gol e ficou aquela briga de pegar a bola, não sei o que, e naquela confusão, assim, peguei um soco, realmente assim, acertei um soco no Mazinho Loyola. Só que bateu assim e ele já apagou. Pegou assim e ele caiu e caiu no chão. Aí socorreram ele, levaram ele lá pra fora de campo, na maca, o caramba. E o árbitro quem era? Godói. Aí o Godói fala assim, tu viu o rosto do menino? Vou ter que expulsar alguém. É mais fácil me falar quem foi. Pô, quando ele deu essa dica, eu falei, meu Deus do céu. Falei, vou no Gaguinho. O Gaguinho era o Valdeir, meu parceiro, o Gago. Pô, o Gago era titular, mas às vezes não era, não jogava tanto. Falei, pô, Gago, fala que foi tu aí que levou esse cartão, pô, senão vai me fuder, irmão. Terceira expulsão, vai ser suspenso. Ele, pô, e eu não sou nem titular, eu vou, me cagueta. Não deu nem tempo, Mazinho Loyola se recuperou. Já veio no campo correndo atrás de mim. Quando ele veio correndo atrás de mim, aí o Godói, ah, foi você, né? Pô, um vermelho. Me meteu o vermelho e não escapei da expulsão. Essa porra, eu nunca tinha escutado na minha vida. Eu pedi o cara pra ser expulso do meu lugar. Mas ele não ia jogar outro jogo. E eu ia. O teu raciocínio foi totalmente aceitável. Modéstia à parte, eu era um cara importante pro time. O Gaguinho era importantíssimo. Mas não ia jogar outro jogo. Então, deixa eu jogar. De acesso que é de César. Você era o cara mais importante. Era o cabelo dele do time, pô. Não, a gente sabe que no futebol todos são importantes. Alguns têm funções diferentes. É isso. Muito, muito bom. Eu era o capitão da cabraçadeira. Eu assisti o documentário do Eurico e tem uma parte do jogo que o Edmundo toma o terceiro cartão. E aí ele não ia jogar o jogo da final do Vasco. Aí o técnico do Vasco botou um jogador e falou assim, fala pro Edmundo tomar um vermelho direto. Eu lembro disso. Lembra disso? Lembro que aí o Eurico conseguiu o efeito expensivo. Doa vermelho que tem o terceiro amarelo e não ia dar. Aí o cara entrou aí o Edmundo deu um chute no cara assim, pra trás. Vermelho. Aí tu foi todo feliz. O Eurico era gênio. Aí tu falou aí agora usava o regulamento embaixo do braço. Era o que o pessoal assim, acho que num documentário o pessoal dizia usava o regulamento se o regulamento tinha falho era o problema do que fez o regulamento. Não, isso aí é fenomenal. E aí tu por que tu saiu do Guarani pro Japão? É, apareceu uma oportunidade muito boa. Eu tinha acabado de renovar tava feliz pra caramba tinha ganho bola de prata tinha metido 18 gols no Paulista, cara. Nunca tinha metido tanto gols? Nunca, nunca na minha vida tinha metido tanto gols já meti 18 no Paulista começou o brasileiro tava de boa aí começou o brasileiro com o Amoroso pô, que delícia jogar com o Marcinho jogamos pouco tempo ali junto Marcinho volante, né? Não, Marcinho que eu digo amoroso que eu chamo ele de Marcinho que é Marcinho Amoroso Marcinho lateral bom também lateral direito bom, Marcinho branquinho e aí começo o brasileiro joguei 2, 3 jogos e apareceu essa proposta do Japão aí o presidente falou que me vendia que a grana era boa e eu filho pequeno malandro eu falei tem que pensar na família vambora e fui só que aí os japoneses fizeram o contrato comigo de 6 meses cara aí eu falei beleza deu 6 meses e voltei mas como é isso? eles pagaram e na época eles pagaram 3 milhões e meio no meu passe e fizeram um contrato de 6 meses não, não, não eles foram amadores amadores tava começando o futebol lá no Japão eles foram amadores porque eu lembro que o contrato lá você tinha que fazer até o final de dezembro até o data tal aí pro outro ano você te deixava um de gaveta você não podia fazer direto por causa de imposto se foi por esse motivo eu não sei mas eu não tinha o de gaveta e quando eu fui assinar que os caras falaram fui pro chimizo quando eu fui assinar que os caras eu tava em São Paulo no Maxud Plaza no hotel eu fui assinar com os caras eu perguntei pro intérprete é isso mesmo os caras querem 6 meses estão me comprando e fazendo contato 6 meses eu falei já assinei se eu for bem vou pedir muito mais se eu for mal acabou vim embora pro Brasil eu não fui bem nem mal eu quis voltar eu avisei lá no Japão eu falei gente só vou voltar aqui no Japão se eu renovar o contrato senão eu não volto não, mas aqui não é assim depois todo mundo volta quer conversa das férias eu falei mas não vou voltar de férias que eu não tenho contrato de ter feito não voltei lá nunca mais o chimizo é o time perto do Monte Fuji não é? é perto do Monte Fuji Shizoka a cidade Shizoka que isso, moleque bonito pra caramba é muito jovem ah, pô novo, 23 anos assim, eu fui mesmo porque foi oportunidade da grana mas aí quando o futebol lá assim, não é que eu não gostei mas eu falei ficar aqui, irmão quero ir pra seleção quero ser um tipo assim se fosse final de carreira é uma coisa eu tava no início da minha carreira assim a opção, por exemplo que o Bismarck fez de ficar lá a vida inteira pô ganhou dinheiro pra caramba foi maravilhoso mas assim o jogador que ele foi podia ter feito mais coisas assim aqui e eu queria isso voltar a seleção e o caramba e deu tudo certo pegou um terremotinho lá peguei, peguei deu uma tremidinha? não, peguei peguei, peguei dois um eu tava dormindo só só me tocaram assim sentiu uma tremida eu falei senti e o outro não o outro eu tava concentrado na cama mas quando balançou assim eu, sabe não me situei quando eu lembrei que era do Chapão e terremoto sabe quando dá porque assim não é balançar tu se sente meio que no ar tu se sente flutuando parece que tu sai do chão a sensação só que são assim quatro, cinco segundos assim não é muito tempo só que depois que deu cara eu peguei a minha carteira eu tava no hotel no hotel no quarto era sozinho peguei a minha carteira e saí correndo porque eu saí correndo pro corredor já tava lá o Tuninho o Ronaldão os brasileiros e os japoneses quietos eu falei lá não pode fazer nada eu falei não quero saber meu irmão nós três emburacamos pela escada era o segundo andar falei isso não vai cair até a gente sair daqui não porque não pode ir pra escada não pode fazer nada tem que ficar no local que tu tá quietinho e esperar como é que eu não vou esperar a rua não tem nada eu vou pra rua irmão aí descemos de escada fomos pra rua e aí não aconteceu nada daquele aviso o alarme aí ficamos lá fora e pra subir volta pro hotel eu falei não ficar aqui mais tempo deixa acalmar porque lá lá cai tudo aqui na rua não eu peguei também na cama eu tava falando no telefone e aí você começa assim a sensação que eu tive é como se estivesse deitado em cima de uma máquina de lavar daquela balançada assim então mas meio flutuando no ar terremoto terremoto eu comecei a gritar terremoto e é rápido só que eu eu corri pra dentro do armário né porque lá o lugar pra você se proteger o armário ou debaixo disso aí como é que é o nome disso aí virar notícia porra malandrão malandrão de vilado estético correu pra dentro do armário é o que manda é peca peca acabou tu vai embora e aí e aí que eu voltei e voltou pro Guarani e mais louco ainda voltei pro Guarani seu Beto Zini foi eu aterrizei aqui ele brotou aqui no Rio vamos conversar aí ficou na minha cabeça ficou ficou falei vou voltar pro Guarani e voltei e todo dia a proposta de Minas Gerais Vasco Palmeiras loucura falei e falecido Carlos Alberto que eu sempre falo que foi assim se tem uma pessoa que me ajudou na minha carreira na minha vida foi ele né então assim ele falava assim ele falou assim já e ele nessa época quando eu saí do Flamengo da briga do Renato nessa época ele que me ajudou assim não era meu empresário porque ele era como se fosse eu chamava de ti era chamava de ti da família prima do meu pai eu chamava de ti então ele me ajudou muito nesse processo e aí ele falou assim é melhor tu ir pra um lugar que te querem muito e esse cara te quer muito eu falei então tá bom voltei pro Guarani que ele falou agora eu vou te vender pra Europa mas não me vendeu pra Europa vendeu pra Parmalat eu vou te vender pro Japão é mais ou menos mais ou menos é mais ou menos e tu voltou pro Guarani aí joguei na metade do Brasileiro o Palmeiras o Parmalat já veio e comprou eu e Luizão e tirou a gente do campeonato e deu férias pra gente revolucionou o futebol nessa época revolucionou o futebol e aí o Palmeiras já tinha vencido o Brasileiro 9-3 9-4 já já que foi a geração do Edmundozinho que chegaram lá e ganharam e depois veio a outra geração e a geração de vocês acho que não ganharam o Brasileiro não jogamos nem o Brasileiro a geração só jogamos um Paulista que aí o Rivaldo foi embora o Flávio Conceição foi embora o nosso time top só jogou um Paulista e dizem que foi um dos melhores times que já que eu joguei foi o melhor que eu joguei disparado é mesmo? o melhor time que eu joguei na minha vida foi esse time do Palmeiras é mesmo cara e olha que porra um time do Lacorunha campeão espanhol com um monte de jogador de tudo que é lugar do mundo bom top mas aqui do Palmeiras esquece aqui os caras eram muito feras e o time jogava muito o time jogava muito junto tecnicamente individualmente ofensivo bom de ver gostoso de ver quem era o treinador nessa era? Vanderlei Luxemburgo era o Vanderlei? é a Lucha como é que o Vanderlei aguentava? cara vocês por quê? a gente que aguentava ele que a gente era quietinho ele que gostava do tumulto ele que era animado ele que gostava de atiçar a gente não mas foi assim ele foi fundamental fundamental porque ele estimulou muito a gente ele viu o nosso potencial e ele não brecava pô quando a gente metia 1x0 2x0 ele ficava lá mas respeito o adversário metendo o gol vamos embora porque ele assim o time tava empolgante e a gente foi nessa onda e pô fizemos mais de 100 gols no Campeonato Paulista maneiro caraca e quantos jogos tem no Campeonato Paulista naquela época? 20? foram 30 eram 34 eram 18 clubes ou 16 não eram 16 foram 32 jogos 100? fizemos mais de 100 fizemos 102 gols foi esse ano que tinha aquela uma quantidade de faltas tinha aquela falta não, não, não era gol na moral não tinha isso não isso aí era no aspirante é que jogava na não, no Rio São Paulo tinha também no Rio São Paulo pô, tu deitava nos gols no Rio São Paulo tinha, tinha pô, aí lembrei de uma parada quem te inspirou que eu já sei que você não inventou mas quem te inspirou porque se você não sabe o primeiro cara a bater um pênalti cavadinha no Brasil foi ele da paradinha cavadinha que finge que vai bater e pumba cava a bola no meio do gol primeiro cara no Brasil uma das coisas que o Djalma começou a fazer que ninguém fazia aqui no Brasil foi isso quem tu viu fazer essa porra pela primeira vez? a primeira vez que eu vi essa cavada foi Gianluca Viale centroavante do... importou então importou não sabe o que era na época? só tinha o Globo Esporte que a gente viu os gols da segunda-feira do exterior aí tô uma segunda-feira vendo os golos acho que da Itália acho que se não me engano vier ali jogar na Sampdoria aí ele bateu deu aquela cavada eu fiquei olhando eu falei caramba é isso aí os goleiros pulam antes vou começar a treinar essa parada isso eu era júnior ainda já subi no profissional comecei a treinar aí eu comecei a treinar 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 subi pro Flamengo profissional falei porra no Flamengo não dá pra bater uma dessas mulher que perder na mesma hora me manda embora aí eu fui ganhando confiança aí bati uma vez num jogo treino no Flamengo jogo treino lá na Gávea se não me engano contra o Laria Fábio Xuxa até tava no Laria nesse dia treinando contra o Laria eu bati uma cavada deu certo mas jogo treino na Gávea ninguém viu aí quando eu fui pro Guarani eu falei agora aqui eu já tô com moral já arrebentei vou tentar a cavada porque eu batia bem eu treinava muito isso aí a confiança era total porque assim às vezes tem o risco de você bater muito forte a bola e por cima como já aconteceu muito devagar então tu tem que ter o time ali e treinar aí eu bati o primeiro logo pro Goi Cocheia que era o goleiro com fama de pegar pênalti do Inter sabe o que é o Goi Cocheia? aí eu falei agora já era se o Goi Cocheia levou aí fui tomando confiança e fui embora agora não o pensamento é maneiro se o Goi Cocheia levou foi o primeiro cara sabia dessa porra? não, não sabia cara eu também fiquei sabendo ontem quando eu tava lendo a história do Djalma que foi o primeiro a fazer isso e a história do do de bater virando a cara tu já tinha visto alguém ou tu começou a fazer por você? ah cara eu falo que a minha ideia é essa no futebol na vida sei lá eu sou daquela do Chacrinha nada se cria tudo escopia irmão tudo eu vi virar a cara aí os caras falam o Robinho foi o primeiro a pedalar o Mário Sérgio já pedalava o Mário Sérgio já virava cara o Mário Sérgio ponto de paz e eu vi esses caras jogando então assim não tem eu vou perguntar pro Mário Sérgio o Rivelino que tem aquele elástico que ninguém dava melhor que ele falou que foi um japonês que ensinou ele como é que faz maravilhoso ele viu um japonês fazendo e aí falou gostou começou a treinar o elástico pô pra mim o elástico é do Rivelino não é desse japonês mas o senhor Riva fala que é do japonês irmão tu vai falar o que? tu vai brigar vai discutir com o cara cara já não assim tu tem uma uma passagem foda pelo Palmeiras no Timarço Veloso Cafu Sandro Kleber Júnior Flávio Conceição Amaral eu Rivaldo Miller e Luizão podia trocar a camisa do verde botar da seleção e ir pro jogo é sério lógico podia mesmo por isso que eu falo que foi o melhor time que eu joguei se eu não me engano o Sandro foi o único que não foi a seleção brasileira desses jogadores eu tenho quase certeza não sei se ele foi mas que os outros que foram eu tenho certeza o Sandro foi o único que não foi a seleção todo mundo fala e eu vi jogar os caras falam muito da Copa de 90 mas cara o Miller era isso tudo mesmo absurdo 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 porque eu vi o Miller no Cruzeiro era foda no Palmeiras era foda no Santos ele foi pico no São Paulo ele era isso tudo mesmo tudo 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 e mais alguma coisa agora que ele tava velho então agora ele tá mais chato ainda ele quando jogava ele dava um toque na bola agora eu falo com ele agora meio toque só que eu dava não é nem um toque que ele dava agora ele fala que dá meio ele fala que dá meio pior que era verdade era meio toque o cara inteligente e foi um maior prazer ter jogado do lado dele eu sempre falo tirando os que eu joguei em seleção brasileira Romário que não digo que ele Ronaldo não digo que ele não está nesse nível não que é pau a pau mas assim em clube lógico que Romário e Ronaldo acima mas em clube foi o melhor que eu joguei disparado assim de atacante de inteligência com o Mille é um absurdo todo mundo fala do Mille tu podia dar que tu ia receber tocava que ele ia receber inteligente, rápido e se quisesse na frente podia meter que ele tinha velocidade ele jogava de costas jogava de lado cara esse cara jogava muito jogava muito e tu não vê uma jogadora assim é cara é engraçado não não tô nem questionando se é bom ou se é ruim não mas com esse tipo de polivalência entendeu eu sou muito poucos que tem essa polivalência o Mille era um cara diferente demais cara assim eu sei lá as vezes eu fico eu fico receoso em usar palavras que assim pesadas em relações pessoas mas parece que não é melhor só é mais entendimento do jogo não é mais inteligência pra falar que os deagóis são burros não é isso mas é é mais perpicáceo que o jogo hoje assim os caras entram faz isso na nossa época não tinha faz isso tinha tipo no máximo ó a marcação vai fazer aqui assim 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 e depois é com vocês assim vai ter uma jogada ensaiada de falta vai ter um posicionamento do time não pode todo mundo pra esquerda mas depois a parte criativa ali com vocês e o treinador falava isso então não tinha toca passa triangula aqui as triangulações existiam naturalmente não eram treinadas hoje elas são treinadas mecânicas beleza ok mas tinha que pensar mais tinha que pensar mais hoje hoje o professor que te fala ó tu toca aqui tu ameaça ali volta e recebe pum pum vai abrir o espaço tu entra lá uma coisa mecânica isso a gente ameaçava era a mesma coisa só que não tinha ninguém pra te ficar posicionando e te ensinando como triangular é a mesma coisa só que hoje mais mecanizado com mais velocidade porque a coisa tá automatizada é treinamento de uma coisa que se fazia intuitivamente ou seja tá tirando o poder de raciocínio do atleta já te dá mastigado faz isso podia o cara pensar em fazer isso é verdade e tu acha que o modelo as vezes o modelo posicional acabou que injeção um pouquinho eu não gosto do posicional eu sou fã do 4-4-2 eu acho que você dá pra marcar esse lateral flutuando faz aquela o balanço porque aí você dá mais opções esse jogo engessado tem que ter os pontas muito tops se não vira marcador de lateral que é o que tem hoje a galera fala muito do Jesus mas o Jesus ele não prendia nem o Everton nem o Arrascaeta em lugar nenhum do campo quando marcava tinha que ter alguém ali pra marcar o lateral mas com a bola os caras estavam livres jogador inteligente não sabe onde tem que recompor terminou a jogada lá na ponta direita o cara é o ponto esquerdo ele vai voltar lá pra ponto esquerdo voado não o centroavante vai ali outro cara ali já cai pela direita simples depois troca não tem mistério mas enfim cada um tem o seu sistema e eu respeito também é as coisas acabam acontecendo mais naturalmente como você falou e como é que tu sair do Palmeiras desse timaço desse avião pra um time que pequeno a grana pode ter sido boa também mas um time pequeno da Espanha pequeno com uma tradição com nenhuma tradição de título de vitória não até eles tinham conquistado já uma Copa do Rei né mas o Espanhol nunca tinha vencido eles tinham perdido na última jornada na última rodada eles perderam o título mas quando tu chegou lá já tinha brasileiro Mauro Silva Donato Rivaldo Flávio Conceição e Luizão o Luizão foi foi no Brasil e tinha o Renaldo também o Renaldo que jogou no Atlético Mineiro o baixinho fortilheiro do brasileiro nesse ano e foi vendido mas aí tinha muito estrangeiro e ele foi emprestado muito naquela época não tinha a questão de três jogadores só tinha eram só três mas aí o que acontece o Mauro já era espanhol o Donato já era espanhol aí o estrangeiro era eu Flávio Conceição Luizão e o Marroquino na Iber e tinha o outro Marroquino cinco mas desses cinco só três jogavam e se for entrar tem que entrar um no lugar do outro exatamente na época era assim caraca e conta como é que foi essa chegada lá de uma adaptação tu se adaptou bem cara os brasileiros lá né cara foi muito assim tranquilo né cara Espanha é um país pô maravilhoso de se viver pô lá coro em a cidade maneira mas assim eu sempre falo cara que a adaptação do jogador de futebol cara ela é dentro de campo foi lá dentro de campo deu tudo certo tá fluindo tu vai se adaptar na cidade agora começa aí mal choveu tu vai reclamar se tá ganhando o bicho te jogando pra caramba pô bom a chuva pra refrescar né tá um calor é assim a verdade é essa então assim o primeiro ano foi difícil por isso por causa do campo entendi porque as coisas não estavam dando certo pô gente pô eu fui pra lá o time tinha sido vice campeão no ano anterior pô no primeiro turno a gente tava na zona de rebaixamento quase ali na de rebaixamento falei caramba pão de ovinho caramba que isso que loucura porque aconteceu quando eu cheguei o Rivaldo saiu pro Barcelona isso também prejudicou muito eu chego uma semana pra começar o campeonato pagaram a cláusula do Rivaldo aí ele foi pro Barcelona aí enfraqueceu o nosso time né e aí o primeiro ano foi difícil mas depois foi embora pô vivia lá mole hoje ainda que adora aquela cidade e eu não sei cara eu não sei se eu posso contar uma parada que é novidade vamos lá vamos mais um pouco que eu acho que eu vou contar porque eu falei que eu moraria lá eu vou contar os caras já falaram vou contar que eu tô falando que eu não sei se eu moraria lá porque agora em abril vai sair na Espanha um documentário meu então assim os caras fizeram eu fui lá agora os caras fizeram um documentário meu então assim pra tu ver eu fico até o respeito e a consideração e o que tu fez fora de um país um brasileiro lá os caras vão fazer um documentário meu lá em espanhol então como é que eu não moraria lá não mas assim agora não tu tá vendo aqui depois de acabar dá um olho uma passadinha nos vídeos que o Djalma fez no La Corunha cara é palhaçada o que o cara faz com a bola parece que o cara tá jogando freestyle sério pô dominar a bola de costa os caras tu vê os caras fazem tudo agora não é? eles já faziam entendeu? dominar a bola de costa lambreta essa lita com a pé na direita não é porque ele tá aqui não fala isso pros outros na rua eu não tô contando história vai lá e depois vai lá e dá uma olhada deixa eu falar um negócio aqui não era horroroso mas não era não tinha a qualidade que tem hoje tecnológica das paradas e onde o pau cantava mesmo não tinha vá o cotoveleiro era mais alto até o dele também né Djalma lógico no documentário tem uma dessa tem uma ideia que tem que ser malandro me dando me dando e aparece lá deixa ele quando levou uma cotoveladinha ficou bravo que ele abriga eu falei quando deu eu fui ali calma que vai ter a volta aí eu com a bola dominada ele tomou o cotovelado foi falta não foi nada a bola comigo ele veio com tudo aí calma calma aí bateu assim no queixo dele foi pra trás que ele abriga pô mas na hora de dar eu não briguei né eu esperei o Ricardo Rocha freio da Paraíba foi tipo o freio da Paraíba que o Ricardo dava é isso mesmo freio da Paraíba não tem como o cara para meu irmão cotovelo no gogô vocês apanhavam muito né em uma época que coibir a violência era muito difícil porque não tinha a quantidade de câmeras eram três árbitros só e o quarto o árbitro bem de longe e não tinha essa não tinha fone pra você alertar na hora eu não sei desse lado eu não sei se era bom se era ruim vou te falar a verdade é verdade tinha mais emoção né verdade não é o jogo rolava mais o jogo caminhava mais mais história agora não dá nem pra ter uma história pô dele no malandro ninguém viu não tem como agora dois anos suspensão se der vai dali direto pra cadeia todo mundo viu galera no oferecimento da First Class Mega Shopping VS Ateliê Conteúdo Visual a rapaziada que nos segue quer saber algumas coisas já mas posso te perguntar? vai com tudo não jogou junto mas você gostaria? caramba porra essa é boa foi a melhor a melhor de todos que já fizeram aqui foi essa tanta gente pode falar três três quanto você quiser um, vinte ah, muita gente não jogou assim, da minha geração é, da tua geração da tua geração da tua geração fica mais fácil ah, cara como assim atacante porra eu gostaria muito eu joguei com os caras não vou nem falar que eu não joguei Ronaldo Romário eu não joguei em clube imagina uma temporada inteira com esses caras na minha frente vai, toma 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 só vai não ia nem olhar muito faz gol faz gol faz gol faz gol faz gol essa é muito bom jogar com os caras esses dois num clube eu ia desfrutar muito e tipo assim um estrangeiro estrangeiro ah, o Zidane eu gostaria de jogar do lado dele porque a elegância o jogo dele é da minha geração agora se eu falar um pouquinho antes é Dom Diego Maradona esquece que aqui esse pra mim estrangeiro, né? tu gostava do Maradona? pô, tá louco aí é outro nível porque assim eu sempre falo que os caras que eu mais admiro e admirei no futebol não é a ordem é Pelé, Rebelino Zico e Maradona esses quatro pra mim foram os caras até porque eu era meia sacode no papelzinho tu pega não, o rei não não esquece o Pelé é, exatamente o rei esquece mas os outros ali os caras tudo fera o marcador mais difícil mais difícil o Amaralzinho no Brasil sem dúvida e o Maquilele também lá sem dúvida Real Madrid no Real Madrid no Celta peguei no Celta no Celta ele ainda marcava mais no Real Madrid tinha que jogar um pouquinho tava no Real Madrid tinha que mostrar um pouquinho no Celta tinha o Mazinho do lado dele que jogava muito mais que ele porra, Mazinho brincava porra, tá louco era ele e Mazinho no meio de campo do Celta e que genética desse Mazinho também e a sequência direita, esquerda genética dele e a genética que ele passou pros outros não foi um não, e assim a galera fala que a esposa dele jogava futebol também jogava futebol também exatamente o moleque joga muito não tem como não sai coisa boa isso aqui não sei se vou perguntar não tá louco quais dos clubes que você já recebeu proposta pra ir e não foi que eu recebi não foi cara, eu vou te falar uma parada na moral nenhum clube que eu recebi proposta eu não fui porque eu não quis nenhum eu iria pra qualquer clube agora eu vou te falar os clubes que eu já recebi proposta Vasco doutor Eureco tentou muitas vezes não aconteceu porque não não houve a negociação não conseguiu me tirar lá do La Corunha mas tentou muito tentou te trazer muito, muito conversei com ele e cara eu sou Flamengo e hoje podia aqui chegar muito eu sempre falo isso falo no programa também lá na ESPN de não ter média se o Flamengo tivesse me contratado ou o Vasco tivesse me contratado jogaria sim cara porque eu era profissional do futebol não tem nada a ver que eu sou Flamengo não jogaria no Vasco e acho isso meio ridículo hoje das pessoas não jogaria tal clube ou outro irmão se tu tá desempregado não tem lugar nenhum pra tu jogar tu não vai jogar no clube por quê? então assim é muito fácil ficar falando é muito fácil falar com o então não tem essa não tu tá trabalhando e é assim o Atlético Mineiro algumas vezes também tentou e não saiu o negócio e jogaria mole um clube na minha época a referência era o São Paulo se o São Paulo me contratasse iria lembra? o São Paulo aquele teleio caramba então assim tem vários gostaria de ter jogado não teve proposta nunca nada mais no Santos que eu sou santista pô do Pelé mas assim coisas que não acontecem nem sempre é do jeito e acho que ninguém sabia muito disso o Djalma nação em Santos sou santista e eu nem falei aqui a gente aqui dá uma merda em você principalmente eu o Djalma é comentarista da ESPN já há mó tempão tá lá fazendo um programa muito todos os programas que você faz comenta os jogos participa dos programas tem que brincar em todas agora tem que brincar em todas agora não eu nem falei isso aqui me perdoe estão te ouvindo? tá algum de fora ah de fora ah de fora teve a principal assim história foi do Barcelona quando ele foi em Corunha me procurar um agente do Barcelona foi em Corunha me procurar faltava um ano e meio pra terminar meu contrato e eu conversei com ele e pô eu só podia sair esperando um ano e meio porque a minha multa eu tô falando do ano de 2000 foi isso 2001 é meu contrato terminaria em 2002 é 5 anos eu cheguei em 97 no ano de 2000 era 100 milhões a minha multa de dólar como é que algum time ia pagar naquela época tô falando que compraram os caras agora 100 porra agora e aí não tinha como negociação que o presidente também não tava nem aí se ele não vendia e aí os caras vieram falar comigo assim tu tem que esperar um ano e meio e nisso cara não passaram nem um mês assim eu fiz um gol contra o Celta foi no ano seguinte que a gente foi campeão eu fiz um gol contra o Celta e na segunda-feira o presidente me chamou pra renovar mais 3 anos e faltando um ano e meio pra terminar meu contrato aí eu falei tô feliz aqui já renovei e esqueci Barcelona melhor um pássaro na mão do que uma e pra mim foi ótimo porque um ano e meio depois eu tava no banco lá no Lacorui e eu acho que o Barcelona não ia querer um jogador mesmo livre no banco não sei mas eu tava no banco já boa boa atitude mais uma tá tem mais duas aqui eu vou falar mais uma a torcida mais apaixonada eu vou botar o cara na berenda qual qual a torcida mais apaixonada pra você mais apaixonada que você jogou que eu joguei ah que eu joguei é do Flamengo é do Flamengo não tem eu imaginei que tu fosse falar eu joguei é do Flamengo apesar dos palmeirenses dos bugrinos dos Lacorunha não vou nem falar dos outros porque eu não tive tanta ligação com os outros mas Guarani Palmeiras e Lacorunha tive muita ligação essa relação com o Lacorunha foi instantânea ou teve dificuldade pra teve teve dificuldade pra esse amor acontecer é porque foi foi isso mesmo cara no primeiro ano o ano de guerra o ano ali difícil embate com o torcedor aí depois o torcedor te amar assim foi muito isso no início é assim meu jeito irreverente de ser as coisas indo mal eu batendo de frente com as paradas indo contra algumas coisas o time não indo bem mas aos poucos eles foram me entendendo e aí o o campo me ajudou muito né que as coisas que eu comecei a fazer dentro de campo aí o torcedor foi enlouquecendo e assim a melhor coisa não eu tô arrepiado também porque a melhor coisa que eu de toda a homenagem que eu recebi agora do clube tem foi início de outubro final há uns 4 meses atrás o que eu achei mais maneiro foi uma faixa que a torcida botou assim grande escrito assim graças por nos fazer sonhar em cada jogada meu irmão isso aí pra mim não teve melhor do que isso graças por nos fazer sonhar em cada jogada ou seja é isso cara de um torcedor ir pro estádio e fazer por que que esse cara vai fazer o que que esse maluco aí vai fazer hoje aí isso isso marcou muito lá entendeu e aí piada tinha que botar tinha que botar pra um monte de gente ver você já teve alguém que reclamou do díbil que tu deu ah vários vários o goleiro goleiro na cavadinha já ficou goleiro na cavadinha queria ver o cavado o clêmer o clêmer quer te matar porra vários porra eu lembro uma vez o Ivan o Ivan já tava parando na portuguesa Santista bateu na cavada nele ficou brabo e no jogo o Rossi do Milan também ameaçou assim foi aí já era já entrou ameaçou que ele correr atrás assim braveio já era já entrou isso que é amistou ou chefe tá maluco porra tava 0x0 no San Siro que se eles ganhassem a gente era eliminado a gente jogava pelo empate eu fiz um a 0 o Shevichenko depois empatou no pênalti também mas a gente eliminou o Milan classificamos e o lateral esquerdo que sofre o pênalti primeira coisa ele pega a bola o Cap de Vila o Espanhol isso até tá no documentário eu tô dando até spoiler já ele fala assim pelo amor de Deus não vai cavar eu falei claro que vou coração do cara ele já fala assim pelo amor de Deus não vai cavar eu falei não vai ver cavada o europeu claro que hoje é diferente mas naquela época ele nunca ia imaginar que ia fazer aquilo nunca ia imaginar que ia fazer aquilo no San Siro ainda no San Siro esse cara não tem eu acho que ele nem me conhecia acho que o Rossi nem me conhecia porque as informações não são como hoje não o cara tem tudo de repente podia até conhecer mas não de me ver batendo o pênalti eu acho que ele não via ele nunca viu o jogo lá coronha o cara vai assim San Siro lotado ele deve tá tremendo esse garoto aí deve tá tremendo vai bater assim nunca e o Mila era o Mila disse Chevi Checo Chevi Checo Serginho o pênalti foi nele voava ali como é que parava Serginho Kaká Kaká não Kaká não tava ainda Kaká Kaká nesse ano não tava mas nós pegamos o Kaká na outra 2002 essa aí foi antes essa aí foi antes tava Chevi Checo Sidor Pirlo atrás Maldini Maldini esse aí de zagueiro mais duro que eu peguei o zagueiro mais sinistro mais sinistro zagueiro ele e o que eu joguei no Redino na IB também brabo assim de fora obviamente sim sim de fora não tô falando de Aldaí não esses caras que o Aldaí é outra outra parada os estrangeiros exatamente caraca que loucura Djalma assim eu fico feliz pra caramba porque eu vi as jogadas a gente não tá muito próximos eu te conheço bem fico feliz pra caramba pelo que os caras vão fazer pra você porque reconhecer e chato é porque aqui ninguém faz isso não cara é uma coisa assim a gente o reconhecimento sempre você é maneiro legal mas assim não é que você fica chateado lógico eu tô super feliz mas pô eu sou brasileiro tô recebendo uma parada lá na Espanha e você fez algo parecido aqui pô pô né cara é muita loucura a gente entrar na cabeça tudo bem legal tudo bem mas por que e essa pergunta não é tua não é minha que não recebi a porra não é minha porque você como o próprio Tita recebeu lá no México a história linda a história fera no México mas ele tem uma história pica no Flamengo uma história pica no Grêmio uma história pica no Vasco exatamente por que que não é cultural verdade vai aí daqui a pouco você vai contar a tua história que eu gostaria do Prêmio Nobel do Prêmio Nobel porque é interessante pra caramba e da seleção irmão porra você tu viveu numa tu jogou numa época em que tinha muita gente boa na posição mas tu acha que dava pra ter ido pra alguma copa ah sem dúvida acho que assim devem responder essa porra mais vezes mas não pode você te falar disso mas se eu for falar de seleção cara assim eu podia resumir assim ficou faltando tipo assim ficou faltando mais tu acha que ficou faltando ficou faltando assim eu acho que ficou faltando eu acho que poderia ter sido mais pelo potencial também poderia ter mais oportunidades né as oportunidades não foram tantas mas assim ficou faltando né eu não vou reclamar da minha carreira vou falar porra podia ser melhor aqui e ali mas assim na seleção eu queria algo mais podia fazer mais alguma coisa até porra foi quando foi ontem que eu vi no noticiário que vai sair um mundial de veterano eu falei não 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 vou ter que jogar vão ter que me convocar vou ter que jogar um mundial nem que seja de veterano eu vou me convocar vai sair um mundial de veterano cara eu li e aí tava aqui parece que ainda tava confirmado Ronaldinho Gaúcho Kaká quem era o outro era um outro jogo de nome assim quem era Ronaldinho Kaká Irvaldo Irvaldo aí quando eu vi eu falei não 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 nesse aí eu vou me convocar não joguei um mundial profissional eu vou jogar um de veterano alguém tem que me levar pra essa porra porque eu já ouvi tu falando isso mas eu sempre falo uma coisa Fernandão que é o seguinte o importante é saber disso não acho que poderia mais mas eu sempre falo e é real respeito muito os caras que estavam lá da minha geração pô Rivaldo Ronaldinho Gaúcho Juninho Paulista Alex Leonardo Leonardo Giovanni Marcelinho Paraíba e um monte um monte de cara eu tô até esquecendo de alguém cara que jogava muito então se o treinador optou por esse ou por outro meu irmão de boa o Alex falou outro dia uma parada maneira pra caramba que a seleção os melhores vão os melhores na visão daquele treinador que são melhores pra ele eu achei isso maneirasso porque acabou com a falácia eu acho que é isso mesmo cara porque o treinador eu acho até que é isso a seleção brasileira às vezes nem eu falava tem que levar os melhores mas às vezes os melhores não se encaixam Flamengo não teve Edmundo Romário Sávio tem ataque melhor do que esse no Brasil ainda e não deu certo não verdade acontece cara e às vezes tu pode ser o melhor pra um monte de gente mas pra aquele treinador tu não pode ser o melhor exatamente e o cara vai se proteger a galera a gente fala você trabalha como comentarista eu também e a gente vê uma coisa que às vezes o cara não tá confortável e pra ele não serve não é isso às vezes tu joga pra caralho mas ele quer um meia que marque que tem 80% de marcação e 20% de criação então tu não serve e infelizmente hoje nós não temos mais as unanimidades que tipo assim como é que ele vai convocar fulano não tem chance eu fulano não tem chance pô nós ficamos mais de 10 anos no lateral do Brasil é o Café Roberto Carlos esquece quem vai ser pra reserva quem vai ser pra reserva hoje quem tem indiscutível na seleção ninguém então o treinador vai desagradar desagradar de gosto mas quando tem os tops já viu algum treinador botando é raro o cara melhor da posição no banco não vai não vai aí quando tá de gol fulano meu treino quem é melhor não sei aí depende dele aí depende dele do esquema dele é verdade e eu acho que não mas tu ficou chateado com o Filipão porque não fiquei mesmo aquele problema lá com o treinador que eu assim não foi uma cabeçada foi um empurrãozinho né uma briguinha de galo mas aquilo acho que não foi o suficiente pra poder te também acredito acredito que não tenha sido suficiente mas mas dentro de uma hierarquia decisória né decisão teoricamente que o Filipão cara a pergunta que tu me fez ficou chateado com o Filipão de maneira alguma e falo de verdade se tivesse falaria tanto é que pô já estive com o Filipão depois disso várias vezes a gente conversa liguei pra ele depois disso e não tem mesmo porque ele optou por os caras que ele achava que no momento ia dar liga porque ele tinha conversado comigo eu também não ia ser titulado dele ele falou assim quando o jogo tiver difícil eu compenso te utilizar que tu entra falei beleza quero é ir lá a gente vê lá a gente vê essa história aí eu quero entrar no bolo então assim sinceramente eu não fiquei com problema nenhum 98 eu acho também que tu tinha condições de ir 98 eu te falo eu tava bem melhor tecnicamente fisicamente em todos os aspectos do que no 2002 mas como no 2002 eu fui ali até o último amistoso eu fui convocado as pessoas já sabem que eu tava dentro e já 98 não eu fui pra Copa América e depois foi esse primeiro ano ruim na Espanha que isso atrapalhou bastante e não me levou foi logo no ano que tu chegou foi no primeiro ano entendi exatamente em 97 tu tava botando a bola embaixo do braço eu saí do Brasil em 97 ganhei a bola de ouro em 97 fui pra Espanha e depois eu nunca mais voltei pra seleção olha como é que é a parada mediática influencia eu joguei de 97 a dormir lá eu só voltei pra seleção após ser campeão espanhol eu achava que nunca mais ia pra seleção brasileira nem tinha olhado a convocação tava em casa dormindo foi convocado porque eu já não imaginava mais pra seleção desde 97 que não me chamavam me esqueceram aí lá quando eu fui campeão aí tem que chamar aí chamaram de já e tu é 70 né sou 70 então 2000 tu já tinha 30 anos é eu voltei com é 29 como eu faço em dezembro eu voltei com 30 anos caraca é verdade cara é verdade vou pensar na parte lógica da parada ou seja eu fiquei 3 anos teoricamente no teu auge 26 a 29 no ano que eu fui pra Europa e joguei foi um ano até que eu joguei mais aí 26 aos 30 e eu não fui convocado pra seleção nenhuma vez caraca não isso é muito muito louco e foi e nesse momento é que você ganhou os títulos né tu lembra do do jogo que vocês ganharam o título espanhol de como foi a recepção da cidade pô tá louco foi esportivamente foi o dia mais feliz da minha vida sem dúvida alguma nem o título da Copa América com a seleção brasileira me fez tão feliz como ganhar aquele título e principalmente de ver cara as pessoas na rua porque assim o La Coruente tinha uma história esse pô nós ganhamos em 99 2000 em 92 93 se eu não me engano ou 93 94 foi 2 3 pô os caras perdem o título a geração do Mauro do Bebeto no último minuto pênalti o cara vai lá bate o pênalti perde se faz o gol é campeão espanhol ou seja porra a cidade tinha uma espinha cravada com o título espanhol que não tinha e nessa semana do jogo contra o espanhol que foi o último jogo do campeonato cara eu era um dos caras que eu não tinha participado da outra geração então eu ficava e tinha Mauro Silva tinha o Donato o Fran tinha os caras que perderam o título caraca o Fran esse cara famoso e eu falava esquece não vai acontecer igual aconteceu da outra vamos ser campeão me matropelar porra eu passando o último porque tinha um um fantasma na cidade será que vai acontecer de novo será que vai acontecer eu perder na última rodada e o Barcelona e a briga era a mesma era com o Barça e foi na última rodada que foi campeão ou foi antes a gente só precisava de ganhar mas mas no final o Barça nem ganhou assim se a gente tivesse perdido a gente ia ser campeão mas a gente tinha que ganhar se a gente empata e o Barça ganha o Barça era campeão e o jogo foi em Corunha foi em Corunha foi em Corunha isso também tem uma parada diferente e teve uma outra coisa maravilhosa que também a gente estava muito tranquilo querendo ou não o jogo foi contra o Espanhol o rival do Barça entendi muito mais fácil deixar o Lacoro ia ser campeão do que o Barcelona não isso foi ótimo jogo contra o Espanhol os caras não tinham não tinha risco de rebaixamento nada não brigavam por nada lógico o jogo foi na moral mas pra que que eles vão querer ganhar a gente não tinha aquela porra mais pra poder ganhar o jogo não tinha quanto jogo 2x0 mas nós fizemos 2x0 no primeiro tempo assim rápido aí eles não quiseram o jogo a gente tampouco aí ficou administrando administrando e tchau campeão uma semana de festa na cidade uma semana porra que loucura cara que loucura que maneiro eu voltei agora em outubro lá cara eu porra são recordações a cidade tem pô 250 mil habitantes na cidade da coronha a gente ganha o título no dia seguinte colocam no dia do título a cidade lotada entupida aí no dia seguinte eles colocam a gente naqueles ônibus abertos andando pela cidade mas não tinha ninguém na cidade ninguém e a gente caramba ninguém ninguém cara quando chega na praça principal da cidade na praça toda a cidade lá o ônibus quando brota assim e aí essas imagens assim que vem na cabeça aparece o o treinador essa imagem o treinador da argentina hoje o escalone que jogava com a gente lá ele louco rodando a camisa de cabelo pintado que todos nós pintamos o cabelo por isso que eu também tô com esse cabelo agora porque foi a época que foi campeão pintou o cabelo e vai sair agora o negócio também do documentário então assim foi o dia impressionante cara único único tu vê aquela rua lotada praça tudo ali pra você pra você não pra galera que fez aquilo e aí tu volta depois de 20 anos e o carinha tá dobrado triplicado quadruplicado ou seja aumentou porque estão carente disso o time hoje tá na terceira divisão que loucura a gente chega lá é rei isso isso que é loucura mas fala um pouquinho ele tava falando antes daqui não sei se você tava gravando já do final da Copa da final da Copa do Rei contra o Real no Bernabéu quanto é que foi esse jogo 2x1 pra gente 2x1 pra você 2x1 jogo duríssimo e o Real era o Real dos caras né Real dos Galácticos foi nesse jogo que você deu a Lambretta não não o que eu dei a Lambretta foi em Corunha foi no ano que a gente foi campeão no ano que a gente foi campeão e a Lambretta era diferente não é a Lambretta com a perna só é de verdade já viu já viu uma Lambretta com a perna não sério eu fiquei tentando entender como é que levanta a bola ali cara exatamente é difícil é difícil é difícil ah não é fácil não 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 porque não eu falo não eu falo assim que é difícil porque a outra Lambretta realmente é mais fácil é mais fácil porque a bola fica presa no pé presa no pé a minha ela fica quase presa ela um pouquinho e aí na hora tem que bater com o calcanhar pra ela subir é difícil é difícil mas treinando é fácil eu sempre falo hoje tô com um filho de 6 anos eu falo aqueles negocinho que tem no IKM treina 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 que só isso que é a solução o atleta tem que treinar treinar se tu é ruim tu vai pode ficar bom se tu é bom com certeza tu vai melhorar o atleta o atleta eu não falei pra todos eu não falei pra todos eu não falei pra todos o talento não é determinante mas ele é importante pra caramba tu faz isso mas agora se não treinar esquece pode ter o talento que for que não chega só que as pessoas acham que não chega hoje não chega nunca lá atrás também as vezes eu tento passar um pouco isso porque eu fui um jogador de talento de toque de irreverência e achavam que eu não corria achavam que eu não treinava então não é nada disso tem que treinar muito senão não vai lugar nenhum eu já ia pedir pra ele dar um conselho pra quem tá começando não vou pedir mais pra você que tá aí tem que treinar não adianta esquece só um falava que treinar pra quê só um fazia mas resolvia mas resolvia então tem que baixar a cabeça se resolver não treine nunca mas é difícil encontrar isso aí na frase resolva antes de não treinar se tu não treinar pra não resolver não vai ter nem oportunidade de resolver é isso é isso mesmo cara assim é muita coisa boa acabou em Corunha você esteve em Viena né cara assim ficou um período rápido lá no Washington Viena uma temporada e ganhou título no Washington Viena ganhamos ganhamos todos os títulos que tinham lá pra disputar assim contrataram realmente time bom mas cara o objetivo deles era o outro era Champions League pra Áustria tava ótimo nosso time ganhamos tudo mas pra Champions League faltava porque lá não vai direto né tu tem que jogar uma prévia aí quando nós jogamos a prévia pegamos o Porto era o Porto do Mourinho era o Porto campeão da UEFA que futuramente quando eu volto pro La Corunha foi campeão da Champions que nós perdemos a semifinal pra eles do Porto do Mourinho perdemos semifinal da Champions ainda íamos fazer história com o La Corunha que aí era o sonho máximo empatamos de 0 a 0 no Porto e perdemos de 1 a 0 em casa pro Porto aí o Porto foi pra final com o Mônaco e foi campeão e era um time bem como dizem lá no sul bem copeiro o time do Mourinho talentoso mas muito copeiro muito copeiro era um time que nós jogamos dois jogos com ele não fizemos nem um gol nosso time e tínhamos jogado as quartas de final contra o Milan metemos 5 no Milan 4 a 0 no Milan em Corunha ganhamos de 4 a 0 no Milan em Corunha tendo perdido de 4 a 1 lá na quarta de final do Milan aí tinha Kaká aí tinha todo mundo aí nós metemos 4 a 0 e no Porto dois jogos não fizemos nenhum gol não entrava não tinha como entrar não se tivemos duas três oportunidades nos dois jogos foi muito bem copeiro bem marcador Mourinho não ganhou as coisas todas à toa à toa eu cheguei no Austra Vieira os caras me olharam assim você é mais ou menos como de Jalminha ou você não como de Jalminha eu não sou mais tranquilo não é porque é você e o Júlio que chegaram lá eu e o Júlio César e o Júlio Zagueiro os caras fizeram um sucesso absurdo em Viena e Viena é a cidade de Mozart mas eu não sei se ele tava falando que a gente fez sucesso só dentro fora de campo também eu não sei que Viena tem opções apesar da ópera tem outras opções você só canta ópera em Viena você morava onde em Viena? eu morava afastado eu morava afastado eu morava no centro no centro ali dá pra ver a igreja que cidade maravilhosa o Júlio morava no centro também eu fui morar mais afastado com a família porque eu morava perto do colégio das crianças que cidade? maravilha o frio que me ferrou cara mas a cidade pô linda maravilha Viena voltei lá depois que voltei depois que tava dando rolé pela Europa tava com o Júlio legal vamos de novo lá na Áustria vamos reviver o bom momento que passamos lá Mula Rouge tá maluco bom demais legal pra caramba mesmo essa época já tava pensando porque tu voltou pra Corunha depois disso voltei porque eu fui lá emprestado e tinha dois anos mais de opção que eram os dois anos que eu tinha encontrado na Corunha eu decidi voltar mas foi muito por causa do frio cara porra eu fiquei lá de agosto começou o campeonato até novembro assim que dá a pausa pô maravilha bem tá aí fui dezembro de férias pô saí daqui dia 1º de janeiro 40 graus cheguei lá menos 17 aí já começou só que pô na Espanha eu nunca tinha pego um frio desse na Espanha em Corunha nem negativo eu acho que eu peguei pô mas só que não é menos 2 é menos 17 e neve pra caramba os caras vão treinar eu falei treinar nessa neve que isso vamos treinar no ginásio aí eu falei é demais é demais e o campeonato um nível abaixo eram 10 times eram 10 times ainda eram 10 jogos 4 turnos jogava 4 vezes contra o mesmo time é diferente assim aí eu falei pô eu acho que ainda tô num nível mais alto vou voltar pra Espanha entendeu a grana era maior foi o que eu falo aí eu fui pra lá por causa da grana foi o melhor contrato que eu fiz na minha vida é mesmo e era o time mais rico da Alcha na época é que tinha um maluco lá que era um um cara que morava nos Estados Unidos que bancava que ele queria ter um time da Champions League mas é difícil é verdade pô e a estrutura absurda não tudo o clube pô tudo nota 10 tinha tudo voltou e o Coruinha pelo estar vendo aqui não ficou muito né não aí já tava já tava mais pro final de carreira o lá Coruinha ainda tava vivendo um bom momento isso foi que ano de já eu voltei 2003 3 4 sim ou 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 não ficou muito aí voltei temporada 2002 2003 fiquei lá no grupo joguei alguns jogos do campeonato e aí quando termina o ano eu praticamente já tava decidido a parar vim embora pro Brasil larguei meu último ano de contrato que eu ainda tinha larguei vim embora e aí apareceu a América do México fui lá joguei 6 meses e terminei a carreira tu já pensava quando tu voltou de lá tu já pensava em parar né não é isso mas tu já pensava o que tu ia fazer da tua vida cara eu já tinha praticamente meio que engatilhado o showball ah é o showball o showball porque o Todé que era o o dono né do showball que trouxe o showball pro Brasil lá do Canadá o Todé ele ele me chamou foi ele que me vendeu pro La Corunha foi ele que fez a venda ele pô quando parar de jogar vamos voltar com o showball aí eu falei pô Todé é boa ideia assim deixa eu parar de jogar que jogando não dá pra tu ficar tocando as coisas aí quando eu parei ele já veio e começamos o showball foi legal assim que não teve essa transição assim de pô o que que eu vou fazer ficar meio que perdido eu já emburaquei num num ramo ainda mais do que assim não foi um negócio só eu gostava de fazer a parada sabe de organizar o negócio e vai voltar e vai voltar vai voltar o showball vai voltar vai voltar é mais uma novidade também opa olha aí olha aí é 2 e 4 tá dentro tá dentro então vai jogar tá aí porra maneiro pra caramba mas dizer não dizer larguei foi tranquilo tranquilão tranquilão além de ter sido meu último jogo olha o que que aconteceu no jogo eu tô eu venho de contusão lá no México eu tava me machucando até um dos motivos que eu desanimei mas não coisa grave muscular mas que uma vez aquela machuca de novo volta machuca volta machuca e numa dessas eu tô voltando no jogo contra o Pumas que é o rival ali da cidade do México no Asteca o jogo meio dia lá o nosso o América só jogava meio dia começa o jogo bum 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 jogando mal todo time jogando mal uma merda treinador mete dois pra aquecer eu falei meu Deus primeira vez na minha carreira que eu vou sair no primeiro tempo e não posso nem brigar nem reclamar eu já pensando assim vou ter que sair de cabeça abaixo e vai tirar gente tá todo mundo uma merda vai sair gente vai tirar gente foi aquele lateral lá parceiro foi já sei o gol foi tudo lá do lado dele e aquele vai sair não deu outra tirou o lateral esquerdo e aí o Piolho Lopes o Claudio Lopes fazia a estreia no time o argentino e ele tirou o Piolho cara a estreia do cara ele tirou o Claudio Lopes e tirou o cara no primeiro tempo aos 30 assim 30 e pouco do primeiro tempo aí aos 40 eu senti a coxa no mesmo lugar mano 40 do primeiro tempo eu sinto a coxa falei não vou me acusar falei não vou fiquei no campo fingindo que tava bom fiquei até o terminal falei não vou pedir pra sair porra saíram dois eu vou pedir substituição que tu mais naquela época só podia trocar três eu falei não vou passar essa vergonha vou ficar vou ficar aqui fiquei fiquei no campo mas o médico percebeu né que eu não tô que eu tô devagar que eu não tô indo na bola que eu tô mancando quando eu tô no vestiário o doutor falou assim Jalma o que que aconteceu eu falei nada doutor tirei a camisa só vou parar de jogar futebol tirei tirei o short ele mas não isso aí dá duas semanas não doutor o senhor não entendeu parei de jogar futebol parei acabou futebol futebol acabou era meio dia o jogo isso aí devia ser meio dia 45 aí já liguei pra família na época era o rádio né lá no México usava o rádio liguei pra família que ia ver o jogo sempre que a gente ia almoçar saímos do estádio peguei o carro lá na garagem fomos almoçar comuniquei pra família falei ó parei de jogar futebol ela que isso falei não parei acabou fui no dia seguinte pedi pro pro cara que me contratou falei quero ir embora vou parar de jogar ele pô tu vai pra algum clube tu tá eu falei pô se eu for deixa meu passe preso aí não vou jogar mais e fui embora tinha mais seis meses de contrato fui embora tu tinha 30 e aí 33 eu lembro eu lembro quando você chegou aqui aí foi 2004 tinha 33 anos quando tu chegou aqui dizendo que parou de jogar bola ninguém tava acreditando onde a gente queria que você jogasse aqui no Brasil não foi? verdade não me arrependo porque assim eu não tinha mais o tesão pra jogar que eu tinha entendeu? e é foda quem joga bola sabe por mais que tenha a grana envolvida meu irmão se tu não aguenta ir pra treinar tu não aguenta a rotina esquece que não tem dinheiro que tu segure ali tu não aguenta não aguenta e isso assim eu não tinha mais esse prazer quando tu sente que tu não é mais o mesmo sabe qual é? tu não faz as mesmas coisas teu rendimento não é igual aí tu fala porra eu fazia isso bem aí tu fala porra não sou o mesmo aí vão te cobrar como sendo aquele não vão te cobrar é igual os caras que voltam de faz uma carreira maravilhosa vem pro Brasil depois de velho vai mal que merda tá velho tá roubando falei tô afim de ouvir isso não porque eu não tô com vontade agora os que tem vontade tem tesão tem que ir até o arroz secar até 50 anos não é verdade concordo contigo e quando teu corpo te limita não tem como encontrar isso não dá tu viu o Ronaldo quando parou porra não aguenta é muita dor não dá eu quero mas não dá aí chega aí a galera que tá em casa não entende nem dessa porra né assim e tu falou não sei se você falou a gente gravando ou não porque hoje tu trabalha como comentarista na ESPN e foi o que a gente tava gravando ou foi em off que você fala pra gente como é que porque hoje tu já tá com tempo na ESPN já tem pouco né cara se eu não me engano acho que já tem uns nove eu acho caraca já outro dia eu achei que eram uns cinco seis os caras não já já tem uns nove nove anos acho que eram nove anos e mais dois da Band que eu comecei caraca que maneiro é o bagulho é passar rápido o tempo rapaz como é que tu entrou na como é que você entrou na Band na Band na Band assim Dudu na época Dudu Maiane Dudu Maiane assim me ligou foi eu e o Pedro eu e o Pedrinho começamos juntos eu Pedrinho e a Lari Sertal tinha os donos da bola lá de São Paulo os donos da bola não o jogo aberto do The News e a Fã lá de São Paulo e aí eles criaram um jogo aberto aqui com a com a Lari Sertal eu e Pedrinho aí ficamos ali na Band esse foi o início fazendo programa ao vivo todo dia brabo não é mole não mas foi um aprendizado do caramba lá em Botafogo lá em Botafogo todo dia tendo que ir de moto porra esse trânsito de moto irmão esse trânsito do Rio de Janeiro eu todo dia era um eu falei é hoje que eu vou cair é hoje que eu vou cair porque senão não dá eu tinha que sair de casa assim porra nove da manhã pra trabalhar uma hora da tarde é isso aí que na TV não pode chegar atrasado é isso que eu faço então tá vendo eu lembro bem então assim foram dois anos assim maneiros demais de aprendizado e hoje porra hoje já tô mais à vontade já tô mais lá é uma casa maravilhosa porra acabei de renovar muito feliz assim das pessoas que eu trabalho do entorno muito legal porra que maneiro quer perguntar mais alguma coisa pro João? quer? tem mais alguma coisa aí pra perguntar pra ele? eu acho que eu não tenho mais nada só tenho só vamos terminar aqui o que é de praxe é já falou mas já tem que cumprir o protocolo né irmão o dia mais feliz nessa tua história aí tu já falou mas tem que estar no final não, mas é bom falar de novo porque agora eu vou te falar eu falei que você vai responder qual foi o dia que eu falei que foi o dia mais feliz? o dia do título do espanhol sabe qual foi o dia do título do espanhol? 19 de maio sabe quais são os dias eu tenho quatro filhos de nascimento dos meus filhos? 17 18 20 e 21 de maio meus filhos e eu ganhei e eu ganhei o título no dia do espanhol eu falo é o meu filho da bola é esse título aí só pode fazer no mesmo dia é brincadeira hoje a gente vai porque vai nascer não tô não tô não dá porque é com esposo diferente esposa eu não tô com essa precisão toda não tô é sniper é sniper? é sniper? nada disso e um nasceu com sete meses o outro quase com nove o outro quase com dez o de Alminha quando não saia da barriga o Diego nasceu prematuro e então assim foi tudo por acaso mesmo 17 18 20 e 21 de maio meus quatro filhos na moral essa parada tem que ser e aí coincidentemente o título cai no dia 19 é meu filho da bola puta que pariu não isso aí é fenômeno é é um andar palomântico essa porra caraca maneiro e o dia mais triste irmão? triste? ah cara assim eu não tive tristeza no futebol se tu pegar o global mas não tem como assim se eu ver legal analisar o dia que eu fiquei triste porque o futebol é maravilhoso é difícil a gente ficar triste nessa profissão como é que vai ficar triste tu fazendo o que tu gosta e dar grande dinheiro porra não tem como mas o dia que eu não fui o dia ali que eu sentei lá no bar do cabo do Isidro meu parceiro pra ouvir a convocação de 2002 que eu voltei pra casa o caminho da casa quando saiu a convocação eu falei Isidro dá uma cerveja aí aí já tomei uma cerveja e falei ah meteu o pé pra casa nem pro clima pra tomar cerveja tava legal aí meti o pé pra casa aí foi um dia triste porque eu falei pô era a minha última oportunidade que ele ia jogar uma copa do mundo então foi triste onde você tava tomando cerveja onde? de baixo de quem? no cabo lá em La Corunha do Isidro meu parceiro Isidro já é local essa é uma coisa diferente irmão existe na tua vida uma frase uma palavra um mantra alguma coisa que te represente alguma coisa que você goste que você colocaria numa camisa pra mostrar pros seus seguidores pros seus fãs de Corunha que você colocaria pra participar do teu documentário um exemplo assim uma frase uma palavra alguma coisa que te represente quem você é? ah eu acho que que é assim eu acho que que me representa muito pô a pergunta maneira interessante que é fora um pouco da bola né porque não é assim a tatuagem que eu levo que é muito a minha filosofia de vida eu acho que muito maneiro se as pessoas conseguissem isso ninguém não pode ficar dando conselho mas eu acho que é maneiro isso tá escrito em outro idioma mas eu vou tentar é com a beneviva não com a dor é fértil é mais ou menos o seguinte viver bem a vida não importa quanto não significa que eu queira morrer não mas pra estar aqui vivendo eu quero viver bem passar isso aqui bem porque não vale a pena a gente às vezes se aborrece tanta coisa é tão maneiro essa caminhada pra tu querer ficar arrumando muito estórico não importa quanto se for pra não viver bem posso ir hoje que eu vivi pra caralho irmão posso ir hoje tranquilão mas não quero ir não mas não vem com essa não que aqui é gostosinho e uma coisa que eu não fiz já que a gente tá aqui só pra não perder a prática que eu não fiz no início que eu faço sempre todo mundo sabe quem é o Djalminha todo mundo conhece o Djalminha porra craque da bola parceiro irreverente galera gosta do gelo futebol ele pra caramba jogava demais joga né não morreu ainda mas quem é o Djalma Feitosa Dias quem é esse cara? Djalma Feitosa Dias é um cara tranquilão da paz e da guerra porque eu sempre falo eu quero paz mas se quiserem guerra a gente tem que ir pra guerra porque senão a gente vai morrer né vamos pela paz vem com a guerra a gente vai a guerra é estratégia tem que se defender lutar a gente não quer a guerra então é isso da paz e da guerra mas do amor sempre e muito sério sou um cara muito sério às vezes as pessoas confundem o cabelo louro brincar jogar irreverentemente com a pessoa então não vem com parada errada que aqui vai se atrasar porra maneiro viu sabia que eu não podia deixar de fazer essa pergunta e como é que a gente já sabemos do showball que vai voltar já sabemos do documentário como é que a galera do documentário eu acho que eu tô mais porro mas tudo bem como é que a gente tem tempo ainda tem tempo pra saber e a gente te ajuda o que que você pode como é que a galera te encontra nas redes sociais como a galera sabe da tua vida fala aí é assim eu tenho meio que obrigado porque faz parte do processo a gente trabalha com isso e tal e tem que estar exposto tem que estar no é Djalminha Oficial 10 sei lá é meio Instagram Instagram Djalminha Oficial 10 só isso nada mais tá bom demais e quiser saber da história do Djalma também procura a história do Lacorunha que tá meio entrelaçado né irmão no Youtube no Youtube tá melhor porque no Youtube porra aí eu vejo criança falando jogava muito eu falei tu nem me viu jogar ele vi sim no Youtube aí eu falei beleza tanta tecnologia porra me salvou tá aí o próximo o próximo tá aí com 6 anos calma tá botando né isso é já levou ele lá no Ninho do Urubu pra ver a plaquinha tudo isso é o que eu não posso fazer os meus filhos era assim chegava lá na Gávea meus filhos jogaram fizeram base lá no Flamengo chegava lá eles pequenininhos quando chegaram é canhoto? porra o treinador perguntou eu falei não os moleques já ficavam os moleques já ficavam moados é igual o pai é que porra não existe essa comparação já fala pro meu filho o menor quem joga é você você quer o pai é o passado quando fala pro teu pai falava pro teu pai não jogava nada já fala assim esquece teu pai é você mesmo cada um com a sua história tirou o peso tirou o peso não mas é tem que tirar mesmo é um peso é o que eu digo eu não passei muito eu acho em função lógico tinha qualidade mas meu pai mesmo se eu tivesse qualidade meu pai fosse um meia ia ter comparação tipo assim eu vi exemplos disso filho de jogadores que sofreram muito com isso e atrapalha muito ainda mais quando o cara tem um nível alto eles querem que o filho tenha o mesmo nível do pai sempre eu escutei falando exatamente o exemplo do teu pai porque ele fala assim porra filho de jogador dificilmente dá certo qual dá peso aí sempre falava mas tem o caso do Mazinho e tem o caso do Djalma sempre falam isso sempre falam isso levam a esse é isso aí maravilha gostei da frase hein Patrick e pra encontrar o Patrick vai aonde Patrick que toca o microfone o conteúdo visual o Patrick liberado fala Pedro quer fazer uma gracinha aí não então você fala aí baluco Anselmo Paiva Vida Mansa vai lá melhores indicações de livros ai tá vendo aí Vida Mansa é é Vida Mansa é Vida Mansa sabe por que Vida Mansa porque ele não lembra o nome de ninguém ele chama a galera de Vida Mansa aí acaba sendo apelidado de Vida Mansa gostou de Djalma eu acho que eu vou pegar não quero o apelido não mas vou falar fala Vida Mansa o apelido o cara chega pra mim fala assim e aí Anselmo tudo bem eu falei caralho qual o nome dele eu falei caralho qual o nome do cara aí Djalma ô Djalma tudo bem aí eu falei chama todo mundo de Vida Mansa que aí todo mundo passa direto é isso aí virou Vida Mansa é isso aí e pra encontrar o Storycast galera em qualquer plataforma qualquer rede social STORICAST Storycast partindo agora pra 20, 30, 40, 100 muito obrigado por estarem conosco mais uma vez em volta da nossa fogueira pra me encontrar Fernandão Fernandão né sem o tio 04 oficial também tá lá no Instagram muita coisa do Storycast algumas coisas da carreira e muito obrigado mais uma vez por estarem conosco em volta da nossa fogueira clica no link pra ativar as notificações deixa o teu like compartilha que já tá na hora de a gente sair valeu um beijo pra todos esqueci nada não né valeu obrigado Jalman valeu uhul obrigado